Todas as sensações em todas as telas. Um time de peso comandando uma cobertura de tirar o fôlego na TV, YouTube, Instagram, Facebook e Twitter. Rock in Rio no Multishow. É pra sentir em todas as telas. Oi, filhão. Oi, queridona. Tu? Nossa, meu, o show acabou na hora. Que teu nome? Sou o Frávio. Frávio? Sou o novo entregador lá do bar e... Primo da Sueli. Ah, com a ondulação da bermuda eu pensei que fosse primo do Cláudio. Pelo bolso vazio eu reparei que é pobre igual o Cláudio. Bom, só vim trazer a garrafa mesmo, né? É, né? Nossa, eu pensei que a garrafa estivesse dentro da bermuda. Mãe, é, dá um instantinho pro rapaz. Meu Deus, não sufoca. Ele só tá fazendo o trabalho dele de delivery. E tira o olho dessa água que é minha, coroa. Eu que pedi. É coroa? Olha, Maicon. Tu não tá falando com a Tazemeguinha da rua, não, hein? Mãe, é. Ele veio trazer essa água mineral aqui porque eu precisava fazer a minha faxina íntima. Enquanto o canadonão chega, né, gente? Ah, pra quem é canadonçucano tá aí atrás? Mãe, pelo amor de Deus. Ele é um profissional, né? Se é profissional, com certeza. Com licença, vem cá. É bigode grosso? Na verdade, se é um profissional, com certeza você deve trabalhar com PIS, PASEP. Quer o esterro direito? Se quiser, pega a tua caneta e assina a minha carteira. Se não puder porque é analfabeto, coloca ali o dedão. Ei! Gente, mãe, você é fantástico, foi de maraca. Ai! Ai! Meu Deus do céu! Meu Deus! Parecia até aquele joguinho de encaixe, sentia pecinha. Me dá um pulgar dessa água, meu Deus do céu! Olha, quando eu tô com tesão, eu grávida sinto sede. Meu Deus, mãe, você acabou de beber a água que eu ia me lavar, gente! Aqui, ó. Acabou a água, brother. Por isso que ele comprou esse troço aí, entendeu? Não tem água. Claro que acaba a água. Eu não sei por que eu não tomo banho só quando tem visita. Eu tive que encher a piscina. Ah, é? Desde o caixa d'água da piscina? Ué, mas se não tem uma piscina, eu enchi a caixa d'água de piscina. Que palhaçada. Por quê? Só tava tomando banho porque tá calor. Por quê? Olha, Sara! Mãe, desculpa! Olha aqui, Sara Jones! Ô! Ô, Sara Jones! Ai, mãe! Tá vendo? Posso falar contigo? Pode. Tô tentando ajudar a senhora aqui, tá? É, eu tô falando de amor. Sara tem razão, mãe. Encheu o negócio lá na caixa d'água porque a comunidade faz o quê? Muito calor. Aham. Tô tentando apaziguar. Tu tá sendo essosa. Porque eu sei que aí, entra nesse banheiro, é cada dia com uma mulher diferente. Que isso aqui funciona mais de chuveiro que motel. Errou feio, errou rude. Tô casada, minha esposa sonara, oficial. É mesmo, tem que ser oficial, porque pra lavar aquela chubaca imensa tem que ser oficial. Eu pago aluguel, brother. Aluguel aonde? Porque ficou nove meses na minha barriga e eu não pagava aluguel. Não pagava nem taxa de incêndio. Não. Eu quero saber quem é que vai pagar pela minha água. Os teus atrasados. Hã? Gente... Peraí, eu vou voltar pro bar... Não! Pode ir. Desculpa. Desculpa. Eu acabei me cedendo. Mas significa que eu esteja com tesão? Não, tô com tesão. Eu quero respeito como sou uma mulher casada e eu não estou imaginando de hipótese alguma você numa praia vestido de sunga branca correndo na minha direção com aquele mamulengão balançando naquela sunga branca como se fosse um pássaro pedindo me solta, me solta. Mãe! Que poesia. Tu tá grávida, tá? Grávida! Opa! Grávida! Tá grávida, graça! Quer dizer então que eu vou ser papai? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Cinco. Meu Deus. Sente. O que que tá... Mãe, o que que tá acontecendo com a tua cara? Tá repuxando? Antes de ontem eu botei botox, aí eu só não tive dinheiro pra pagar metade aí a boca ficou repuxando. Olha, já é o segundo tique, meu irmão, de hoje, sacou? Cara, você tem que parar, cuidar da saúde, fazer um exercício. É importante. Eu faço exercício, eu faço sexo. Hã? Tu não falou que o meu pai não dá mais no couro? Eu falei que eu faço sexo, eu não falei que é com teu pai. Aqui ó, eu não tô falando de pracinha não com negocinho de terceira idade não, tô falando de malhação pesada, igual a minha mulher, brother. O que que é pesada? E tu não sabe que o sexo pesado que eu faço? Um dia desse eu conheci o Reginaldo, que era do bonde da Isa, pesadão. Para, mãe. Mãe, a gente tá me falando sério. Eu vi no bem-estar que pelo menos três vezes por dia a gente tem que fazer malhação. Eu faço isso, porque tu vê, a malhação, a novela, ela passa cinco da tarde na Globo, depois reprisa no Viva, vejo as três vezes. Na boa, na boa. Ai, eu tive uma ideia! Ai, gente, eu sou genial. Mãe, eu vou poder te ajudar. Sim, o shake que eu tô vendendo, ele alimenta e é delicioso. Eu posso estar vendendo pra senhora. Ah, tá vendendo pra mim? Eu sou tua mãe que vai me vender? Sim. Se eu fosse filho da Angélica, não precisava, né? Ficar me matando em trabalhar pra atingir meta. Olha, que eu não quero shake, tá? Mãe. Eu prefiro sexo, tá bom? Que tem carne, leite e ovo e enche minha barriga nove meses. Eu entendo, mas fique sabendo que o meu shake tem tudo isso e ainda emagrece. E sexo também emagrece. Caraca, meu irmão, se sexo emagrecesse eu tava defiando, brother. Nossa, e eu ia estar no pó. E eu era uma poeirinha. Eu vou te botar pra transar, porque eu queria que tu fosse uma poeirinha, que não ia ter cara. Amor, deixa eu te explicar uma coisa bem simples. É um resumo rápido. Pra fazer sexo, precisa pelo menos duas pessoas. Ei, ei, está errado. Ai, que dá errado. Não, 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 não. Não necessariamente duas pessoas, não. Não? Você pode ser duas, pode ser três, pode ser quatro, pode ser até doze. Eu já fiz suruba. Quê? Por Deus do céu. Um dia desse eu tô passando assim na pará. Vou falar. Eu vou contar. Tô eu passando no meio da obra, meio dia, hora do almoço. Tá. Os pedreiro tava relaxando. Aí houve um... Aí assofiaram. Eu tava de baby look... Com um shortinho cabadinho. Eu sei qual é. Forneu, entro, né? Nossa, sua britadeira. Tô querendo a gente toda. Muito beijo e pouca roupa. Vem, vem. Querendo a gente assim, só nós dois vocês... Querida, assim, o shake, ele substitui algumas refeições, tá? Então o importante é a senhora ter que tomar duas vezes ao dia. Somente. E tomando shake não pode comer. Tá ok? Eu não quero shake. Mãe. Eu não quero shake. Ou tu toma o shake ou não come nada. Botei cadeado da geladeira. Só deixei a salada de fora. É a única maneira da senhora emagrecer. Ah, é? Por quê? A vaca com um monte de capim, tá tudo gorda. Não quero. Não quero salada. Eu vou comer na rua porque eu tenho meu dinheiro. Eu vou comer na rua. Tinha do verboleu tem massa. Me dá a minha carteira. Segura mais. Me dá a carteira aqui. Me dá a carteira. Eu não quero a minha carteira. Não quero a minha carteira. Entra aqui, querida. Oi. Oi. Que isso. Ah, eu tava fazendo um reflorestamento, né? Não entendi. Aqui, ó. O tufo que eu tirei. Daí? É, eu tinha pintado de brondo. Mãe, mas é crespo. É, por isso que eu vou guardar. Fazer de bucha. Que nojo. Passar nas costas do macio. Agora, tirei a maioria, né? Deixei só uma moitinha. Ai, mãe, sabia também que meu sonho é viveriza? Faz isso não. Faz isso não. Eu tive uma experiência lisa. Tive alergia, né? Nossa, mas ficou tudo igual encruzilhada de macumba. Cheio de pipoca. Ai, mãe, eu posso fazer. Quer dizer que eu não tenho problema de alergia. Ah, não tem, minha filha? Que Deus não ia ser tão mal. Já te mandou tão feia que a alergia ele não te deu. Não deu mesmo. Olha, mãe, já resolvi. Hoje mesmo já vou sair na rua arizinha e de tomara que caia. Do jeito que tu tá gorda não vai ser de tomara que caia. Você de tomara que sirva. Tá, tá. Eu não vou ficar chateada que eu sei que isso é dica, não é escuraste. Senta aí. Vou sentar. Fala, filha. Deixa eu te falar. Ela fala. Que as mulheres tem que se cuidar pros homens dela. Pra salvar os casamentos, mãe. Tem que cuidar da cara, depirar. Ih, mas... É. Agora, se depilar pro Biana for salvar meu casamento com o Moacir, eu vou ficar com uma chubaca cabeluda. Ah, vou mesmo. Tu vai ver só. Eu vou ficar nova e sei a Betânia. O que, Moacir? Vai vir andando e vai falar assim... Quem me chamou? Quem me chamou? Eu vou... Eu vou... E se ele me irritar muito, eu ainda corto isso bem curtinho e faço Adriana Calcanhoto. Ainda falo pra ele. Entre por essa, porra... Ai, mas tu é bobo. Mel, tua boca tem mel, que melhor sabor, não há... Ô, Marraia! Só um soninho pode parar a cantura que eu tô vendo o Chirindros de seta? Caraca, só pode ser lindo. Aí, a mãe anda estranha, hein? Ela anda estranha, ela come estranha, ela dorme estranha. Ela é bem estranha, né? Vocês acreditam que ela pegou meu creme hidratante? Vocês acreditam que ela pegou meu estojo de maquiagem? Não, aí não. Ô, gente, eu não tô entendendo qual o problema. Qual o problema da minha mãe querer ficar bonita pro meu pai? Querer ficar bonita pro Moacir, o problema é da cabeça, né, Brite? Ô, 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 Michael, você não farou da Jujotadinha quando ela tirou os peitos? Tu não farou da Tati Quebarra quando ela tirou vinte ter costeira? Eu falei mesmo? Agora que tu quer falar da minha mãe? Olha só. Se a cara foi dar um jeito na cara? Se a tua mãe tivesse o dinheiro dessas mulheres aí, ok, mas não tem. Pronto, tá explicada a equação, tá, querida? Ai, porra, tô cuspindo arroz, porra. Mania que pop tem que ficar jogando arroz em casamento, hein? Gente passando fome jogando arroz. Ah, pra porra, enfim, casado, hein? Ai, boy, é, você sempre quis casar, né? Não, eu sempre quis ficar rica. Ah, é verdade. Mãe, olha, agora que a gente vai ficar rica, eu tô tão realizada. Eu tô tão realizada. Eu tô me sentindo tão feliz. Eu tô tão feliz. Eu tô me sentindo tão mais linda. Eu tô tão feliz. Mas vem cá, cadê o bed dos noivos? Cadê? Beija, 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 beija. Cara, cara, beijar porra nenhuma. Beijar porra nenhuma, beijar porra nenhuma. Eu e Sabacão de Tamanduá na minha cara, eu, hein? Beijar nada. Eu, a única boca que eu vejo na minha frente é agora a boca do caixa, saindo um monte de dinheiro pra mim, assim. Que que é isso? Parece até que você só tava querendo a casa da Zona Sul, né? Não, tava querendo a casa, o carro importado, o meu passeio no Beto Carreiro World. Gente, vamos aprender só agora a falar mais baixo, porque é assim que Rico fala, baixinho, baixinho, baixinho. Eu vou falar no volume que eu quiser, porque agora o dinheiro é meu. Tá bom? Tá, bacana. O dinheiro não é céu, o dinheiro é meu. Não, o dinheiro agora é nosso, porque a gente é casado no papel passado. Toma, Leite. E a comunidade é aqui que se encontra o mais novo ganhador do prêmio? Mas quem é? Ele! Eu, porque nós é casada em caminhão de bens. Comunhão de bens! Não, é caminhão mesmo, porque o dinheiro que eu tenho vai ser um caminhão de móveis chegando. Tá bom? Caminhão do Faustão. Ô, louco meu! Essa feira aí, bicho! Por favor, por favor, eu gostaria de ver o bilhete pra fazer a devida vergonha. O bilhete, o bilhete, o bilhete, o bilhete, o bilhete, o bilhete. O bilhete, o bilhete, o bilhete. Olha, o bilhete está ok. Por favor, um documento, um documento para poder... Um documento, um documento, um documento. Olha o documento. Ah, tá tudo certinho, tá tudo certinho. Então está aqui o mais novo rico. Se eu gostei, o mais novo rico. Parou, parou, parou. A polícia! A polícia! Aqui, olha ele, aqui, olha ele. Meu Deus do céu, olha só o que falava. Senhora, por favor, sai da frente dele. Mãe, não me abandona, pelo amor de Deus. Calma, não é ele. É falando de tudo, é falando dele, pô. Tá, tá. É falando do maior esquema de jogatina ilícita do país. Não, vocês não podem fazer isso com ele, não. Eu sinto muito, mas é lei. Jogo de azar é crime. Azar? Ah, dá porra nenhuma. Quem está trazendo azar é você. É, que o jogo está trazendo sorte, pô. Ai, cansada. O que é isso aí, ô, motoqueiro fantasma? O que é? Tem habilitação, brother? Ah, é pra que habilitação, minha querida? Se me pararem na Brit, eu falo que eu sou a Brit. E mora a mão do guarda, querida. É verdade. Hoje é um perigo, hein, brother? É perigo mesmo. Porque a última vez a Brit causou um acidente no Brasil. Como é que é? Ela estava com vontade de urinar. Ela saiu da moto e foi para o acostamento. Ela parou assim. Eles pensaram que ela perdeu a calbina. Gavetamento. Foi, foi. Agora, tu fica me escuraxando e eu aqui, ó, só te trago mimos. Ah, valeu. Só mimos. Aqui, eu te trouxe assim, mimos. Eu tenho sofrimento. Ai, eu não consigo abrir presente. Eu fui nervosa, mas cacete. Ai, eu me escurra. Ai, eu me escurra, eu me escurra. Ah, não. Acende a luz. O menino da aranha varouro errado. Ai, eu já não. Ai, meu Deus. Ai, eu vou fazer várias selfies da Chewbac iluminada. Ai, tá. Cuida da tua irmã, cuida dela, que eu vou lá fora falar com o Maicon. Ai, que coisa. Toda boba. Ai, porra. O que é? Ai, ai. Tudo bem? Alô? Alelu. Alelu. É igual o meu, mãe. Eles são siameses. São siameses. Ai, que bacana, Maicon. Quem te deu? Quem te deu? A Brite, né, mãe? Tá que nem político em campanha. Cheio de presentinhos. Mãe, sério, vamos falar pessoalmente. Tá, oi. A Brite tá tão... Eu acho que ela tá ganhando bom dinheiro com esse novo trabalho, né? Ela tá tão feliz. Ela tá até mais bonita, você não acha? Eu acho que ela tá feliz. É. E aí, dona Graça? Tudo nos conforme? Tá tudo ótimo. Estou te devendo alguma coisa? Não, não. A única coisa que eu vim cobrar aqui... Só amizade. Então eu vou ficar continuar te devendo, que eu não tenho intimidade contigo. Tá bom? Não tenho intimidade. Eu não sei o que você está fazendo na minha área. Eu tava aqui procurando a Brite. Pra quê? Namorar. Namorar? É. Então é melhor quando for fazer as coisas manter a luz apagada. É, mas tem gente que nem no escuro dá jeito, né? Tu tá chamando minha filha de feia? Não. Não, porque ela é. Mas é gente exóticos, estão na moda. Sim. E tá rica também, meu amor. É, aliás, ela tá rica. Tu tá querendo o dinheiro dela? Não. Não, por quê? Porque só eu que tô fazendo ela ficar rica. Como assim? Não tô entendendo. Não tô entendendo. Não, para de falar. Só não faz teatro infantil que eu não tô entendendo, porra. O que é isso? Não tá entendendo? Não, não, eu tô entendendo. Se não te falar, eu tô entendendo. A tua filha tá trabalhando de avião pra mim. Meu Deus. Meu Deus. Calma, mamãe. Meu, como isso é possível? Como você usa? Eu tô muito nervosa. Calma, mamãe. A minha filha tá mexendo com tóxico. Não, não, não. Eu não mexo com droga. Mexe com o que, gatinho? Ah, não te mete não, tá franguinho. Fala que tu não fala assim com o meu filho não, hein? Tu não te mete não, franguinho. Tu mexe com o que, gostoso? Mãe, é sério, agora que eu tenho uma conversa séria contigo. Fala. Eu resolvi seguir minha vocação, entendeu? Você pediu, a gente não combina comigo. Eu só faço isso porque tu quer. Ah, é? Você é pobre e também não combina comigo. Eu só faço isso porque Deus quer. Ah, mãe. Eu tô falando sério contigo. Vai ter um concurso aí? Eu estou procurando uma garota que seja da favela, bonita e talentosa, pra fazer a próxima novela. Eu vou me inscrever. O único requisito que tu presta é a menina da favela. Acorda. Pô, mas tu não acha que eu não posso fazer nenhum papel? Pode, com essa cara pode ser papel higiênico. Mãezinha! Poxa. Mãezinha! Vai mais rápido, Fábio. Vem, porra. Arraientado. Ai, que saudade, filho. Ai, que saudade, filho. Poxa, filho. Quando você tava na cadeia, tu respondia meu zap, né? Ô, mamãe, é que agora eu tô cheio de bico aí pra fazer um monte de coisa. Inclusive, eu tenho que entregar essa encomenda lá no pé do morro agora. Ai! Que coisa? Tiro! Tiro! Que tiro? Isso daí é o seu Zé botando quadro na parede. De fuzil? Ele coloca com o que ele tem na mão. Gente, quem é isso? Ah, que gracinha o presentezinho, filho. Nossa, que encomenda que eu tenho que entregar é... É um livro do Padre Fábio de Melo. Vou lá entregar. Nossa, mas precisa enrorar tanto o livro. Precisa sim, que ele é minucioso. Ele faz as coisas com carinho. Ai, mãe, a reveste, tu parece boba. Tu não tá achando muito estranho esse negócio do Padre de entrega, não? Por quê? Que porquê é que é estranho? Ai, gente... Por quê que é estranho? Eu acho... Sinceramente, a entrega é tua? Não. A história é tua? Não. Então tá se metendo com o quê? Eu mereço, né, Brite? Merece. Merece sim, sabe? Porque a gente colhe o que a gente planta. Nossa, então eu devo plantar aí o que é? Boleto, piranha, porque sou vento na minha frente. Olha só, querida, eu só quero saber uma coisa. O Maico já chegou de viagem? Que não é, sério? É eu, hein? A única viagem do Maico é achar que é uma menininha rica. É, sério. Ai, eu não tô acreditando que essa bicha salafrária mentiu pra mim. Mentiu? Meu Deus do céu, ela precisa me pagar. Sabe o que tá faltando na cabeça dela? Oxigenada que não é nem na tua, né? Não, querida, a falta é juízo. Entendeu? Uma coisa que eu não entendo, por que que essa bicha vive me pedindo desconto se ele nunca me paga? Eu te explico. Pra tu não tomar um prejuízo muito grande. Ah, você... Tá de bobeira? É, é, é. Você firma, você inteligente? É, é. Agora tem uma coisa. Ah? Você vai ter que dar um jeito nisso. Se for da gente, for pra pagar, não me venha com churumelas. É, é. Nossa, Brite. Tinha que deixar essa bacela aqui no meio do caminho, Brite. Cara, você tem que ter bacela? Ai, eu sabia que ela ia aparecer, sua bicha ordinária. Ai, credo, credo. Ai, exagerada. Maltrata, maltrata, enquanto eu sou uma anônima, porque é quando eu ficar famosa, meu amor. Então vai ter que esperar o próximo enchente, que pobre só fica famoso enchente. Mãe, eu já falei pra ela que eu vou pagar tudo que eu devo. Eu só tô esperando o canal que eu abrir fazer sucesso. Mas tu vive abrindo esse canal e nunca que faz sucesso. É. Tá por fora, hein, coroa. Mãe, eu abri um canal pra ajudar as pessoas. Na minha época era Telecurso 2000. Na tua época, porque na minha. É assim, é um tutorial de maquiagem, tá? Que é assim, é apresentado por mim. Um rapaz bonitinho, discreto, semi-afeminado. Chegou a me dar coceira no mamilo. As palhaças rindo desse jeito até parece que eu dou pinto. Você sabe aquele desenho de criança de 3 anos? É você, um burrão. Mãe, latinica, comigo não. Que esse raio é que eu tô na rocha dação. Eu acho que te pensei, ó. Senhores passageiros, sejam bem-vindos a bordo. Esse é o voo VQC 171 com destino a Miami. Isso se tudo der certo, né, viada? Por favor, acomode toda a sua muamba no compartimento superior. Caso precise de ajuda, estamos aqui à disposição. Equipamentos eletrônicos, incluindo chapinha, forradeira elétrica e microsystems, deverão permanecer desligados durante todo o voo. Entenderam? Obrigada. Se você pegou o voo errado ou o avião estiver prestes a cair, não se preocupe. Nós temos 22 saídas de emergência. É só você escolher a sua e pular. Em caso de pouso na água, esta aeronave está equipada com um total de três coletes salva-vidas. No caso, dois, porque esse já é meu, né? Obrigado pela atenção e aproveitem o voo até Miami, meu povo. GPS iniciando viagem a Miami. Vai que cola Miami, nova temporada, estreia dia 7, 10 e meia, no Multishow. Aqui, ó. É muito o que me... Falando aí, atenção, vou dar atenção pra minha mulher, senão, ó, vou perder a mulher pra outra mulher. Vai lá, Mahajá, Mahajá. É muita loucura, vai com Deus, filha. Vai com Deus, corre, corre. Então, não agacha de igreja e uma cena de mim também. Tá bom, tá bom. Ai, não tem um pouco. Não tô falando que eu queria trabalhar? Eu tô trabalhando, não deu uma oportunidade, ó. Não tô trabalhando, né? Tá trabalhando, sei lá, com a Sueli, né? Absurdo, não tem respeito, não tem respeito, não tem respeito, não tem respeito. Eu vou fazer tudo, né? Eu tô querendo, tô querendo, tô pegando, tô pegando, tô pegando, tô pegando, tô pegando, tô pegando. Ah, é sério, dona graça? Ai, que ridícula. Tu acha que ninguém tá te vendo aí, não? Hum... Tá falando comigo, ó. Caraca, tu acha que isso aqui é novela? Querendo que se esconde atrás da planta e ninguém viu, brode? Velha desse jeito, escutando conversa dos outros, irmão. Velha é tua mãe. Exatamente. Dona Graça... É feio, hein? É feio. É feio, hein? É feio. Tô idiota, mãe. Vai cuidar da tua vida, dona Graça? E tu acha que eu não tô cuidando, não? Não. Tu acha que eu não tô cuidando da minha vida, não? Porque agora que tu apareceu nessa casa, a comida resolveu desaparecer? É impossível, a Sonara vive de dieta, bro. Verdade. Inclusive agora eu tô fazendo a dieta da lua. Ah, é? Pra ficar do tamanho dela, né? Porque eu nunca vi uma mulher pra comer tanto... Aliás, tu peida fedido, hein? Porque esse negócio de ficar comendo batata doce e ovo... Eu vou falar, hein? Já falei, já falei. Fala mesmo. Quer saber, dona Graça? Eu vou tomar banho e vou lá peidar escondido, viu? Vai, vai, sua peidona. Vai! Ela ficou com vergonha. Aquela hora que tá? Sentiu um dia desse? Eu vi o gazetano saindo. Ah, pra porra. Eu vou embora. Ah, mulher porca, claramente. Fica aí, fica aí. Eu vou embora, eu vou embora. E tu fez hora de tomar banho, hein? Tu vem se economiza de sabonete, hein, mulher? Porque ela gasta uma barra de sabonete em cada nádega da bunda. É verdade mesmo. E se deixar perdê-la dentro, sumiu. Sabe. Mãe... Aquilo é um buraco negro. Gente, eu ia ficar ponta a falar isso de mim. Cara, mãe, cara, ainda bem que eu nunca casei. Quê? Como é que é, hein? Quem sabe, eu tô casada com um assim, né? É que coisa ruim a gente esquece. Vem, Bret, você não precisa escutar isso do seu pai. Eu vou contar pro meu pai. Ah, pra dentro, porra. Marraia! Pelo amor de Deus, você já tá pronta? Rápido. Os clientes já estão chegando. Vai chamar o Maico. Nada pode dar errado. Tá, vai deixar, dona Célia, que eu vou chamar o Maico, tá, senhasinha? Pode deixar, dona Vaca. Vai. Bret, eu pensei em fazer assim. Oi, quer canudo? Ai, que pena, o canudo tá proibido. Mas lá no meu quarto, o canudo é liberado. Corta, né, Maico? Ah, não gostou? Tá muito oferecida. Assenta aí. Eu vou te falar por experiência própria. Tu não pode ser fácil demais. Homem gosta de coisa difícil. Não tem o caso difícil de encarar, né? Ai! Gente, vamos parar. Vamos parar com assistir atriz. Isso aqui não é televisão, não, palhaço. Minha performance. Aí, Maico, vamos embora que a Suelen chamou a gente ali. Tá, sou. Ah, ô, Marraia, Suelen chama e você vai correndo agora, né? Ai! Que sudo! Tô aturando, hein? Essa mulher tá bem maluca, né? Tá bem maluca, menina da Marraia. Porque uma hora tu vai arrumar emprego, que é cara. Aí tu arruma emprego, tu arruma... Ah, porra, ô! Tu vai lá, tu vai lá, vê meu show? Não, não vou não, sabe por quê? Eu tenho minha série de bíceps pra terminar. Ah, é? Tem um negócio ótimo pra trabalhar bíceps. Isso aqui, ó. Vai trabalhar teu bíceps, palhaço. Vai varrer essa casa. É a vassoura. Aliás, monta nela e voa. Ai, eu queria o tanto beijar na boca, sabe? Ah, você irá encontrar um homem pra eu ficar assim, viradinha, assim, viradinha, essa coroa? Sabe, mãe? Ai, de repente, quem sabe, dá uma viradinha no orinho e fechando o orinho assim, ó. Tati, mas quando tu for beijar o homem, quem vai fechar o olho é tu ou ele? Sim. Olha, mãe, eu me sinto uma pobre coitada, Cardi. Que a única coisa que eu consigo beijar na vida é os travesseiros, né, de casa. É por isso, né? É por isso que os travesseiros estavam todos babados, né? E eu achando que era a babosa que eu passo, né? Tu tá usando babosa no cabelo? Não, na Chewbacca. Tava usando pra hidratar, só que eu durmo com um travesseiro no meio das pernas. Ai, mãe, que nojo! Que nojo por quê? Qual o problema? Tá tudo em casa de saúde lá. Meu amor de Deus! Aí, tá arrumando o problema. Tá arrumando já confusão aí? Para, amarrada. A benção, mãe. A benção, né? Te respeito, Brando. Te respeito, tá? Tchau. Tchau, Pepecota, meu amor. Tchau, Pepecota. Tchau, amor. É, mas... Para, que isso? Uda, uda, uda. Tão muito só pra tudo, hein? Ô, mãe, tu tá tão preconceituosa, eu tô achando... Deixa de ser invejosa, hein? Só porque tu tem um aposentado em casa com um aposentado entre as pernas, hein? Por que ser invejosa? Por que eu vou ter inveja daquela cavalona ali? Ah, minha filha. Queria eu um cavarão na minha vida. Se eu tenho um cavarão, eu ia cavalgar todo dia. Ah, tanto homem decente no mundo. Ô, minha filha. Por que você tinha que se interessar logo por essa invertida aí? Ah, que preconceituosinha, babá. É invertida. Ela tá tão invertida, brother, que tá com o bigurrilho pra fora. Cara, também não mete essa que tá tomando hormônio, mas tem um bigurrilho assim que vai ter assim. Tá com o bigurrilho. Tá com o bigurrilho. Tá com o bigurrilho. Ah, vamos parar, vamos parar. Que a gente agora é tudo parente. Parente pra mim é igual segunda-feira. Eu não gosto, me habituei. Que horror. Tá bom? É isso que eu tenho pra dizer. Credo. Mecota! Não me lembro. Ó, daqui a pouco, quando eu voltar, eu vou te levar pro céu. Olha, se tu me levar pro cinema, já tá bom, né? Porque tá difícil. Ai, toma, leite. Toma. Olha aqui, ó. Ai, eu fico chateada que as de que ninguém me leva pra lugar nenhum. Quem não te... Ah, fala de palha essa... Que semana retrasada eu mesmo tava te levando pra fazer exame, te levando lá na pet shop? Ah, ruim mesmo. Ah, por favor. Tu ficou brincando lá com a Laika? Caraca, fez assim na minha perna, ó. Desse paladro. A cachorra tava com dó dela. Olha aqui, deixa eu te falar. Eu quero saber, vou falar contigo. Eu quero saber o que que é que Sonara vai fazer dentro de casa. Que a mão dela tá fina, ela não serve pra lavar a louça, pra lavar um tanque de roupa suja. Primeiro que a mão dela serve pra bastante coisa, eu vou te falar. Segundo que ela vai pegar um bronze ali pra deixar bastante marquinha, né não? Marquinha pra você. É, eu tô te sinogento, te sinogento. Porra, marquinha do biquíni aqui. Ah, tá. Olha aqui, vai ter uma marquinha de chupão, eu quero ver. Aí eu quero ver. É, marquinha... É, é pra você também. Bora pra dentro de casa, vamos. Porque eu não quero fazer essa não. Ah, vai pra porra. Ah, vai pra porra. Ah, vai pra porra. Ah, você que é. Sua vaca fofoqueira. Eu? Eu não, você que é. Você me dá uma água tônica que eu tô com uma gase. Claro, pagamento adiantado. Que? Pagamento adiantado. Você tá cobrando da tua mãe? Justamente, eu aprendi ser mão de vaca com a senhora. Abaixa! Abaixa que é tiro! Meu Deus! Meu Deus do céu! Ai, eu não me acostumo. Não, relaxa. Daí é do de meio dia e trinta. Olha aqui. Eu não vou pagar. Infelizmente, não vou poder estar te ajudando, senhora. Ah, é? Então só lema de uma coisa. O quê? Que quem dá a tua comida sou eu. Quem paga tuas coisas sou eu. Quem paga teu gelo lubrificante sou eu. Não. Porque eu falo, vai usar manteiga, tu não usa. Quem é que usa manteiga? Eu saio. Ai, Deus do céu. Eu não pedi pra nascer, tá? Principalmente pobre. Não pedi. Olha aqui, ó. Se você não dividirdes com tua família, enquanto puderdes, enquanto estiverdes sozinho, de terra será pó, porque assim serás o homem. Mateus, versículo 7. Só quer assalto? Ei, esse bar nem é meu, pelo amor de Deus. Passa a grana aí, ô Barbie favelada? Eu gostei da Barbie, agora favelada, querido, não. Tá? Senão tu vai sentir o cano da minha arma. Sério? É. Aí não é ameaça, porque cano é uma prioridade dele. Bora, a grana, a grana. Calma, moço, calma. Meu Deus do céu, mãe, calma. Você tá muito nervosa. Calma, é. Calma, tá aqui, tá aqui o dinheiro. Não, não precisa mais. Meu Deus, você salvou a minha vida, ele tava assaltando a gente. Me dá esse... Muito obrigada, Moana. Gente, mas eu não fiz nada, só olhei pra cara dele. Pra tu ver como tua cara é marcante. Meu Deus do céu. Onde é que tu tava? Tava procurando emprego, mas não achei nada, sabia? Mas também foi com a roupa da mãe. É Saruel. Olha aqui, vem cá falar com a mamãe. O que que você não volta? Ai, mãe, o que que é? Filha, por favor. Volta a trabalhar com a mamãe, por favor, filha. Depois você saiu lá, o faturamento da mamãe tá igual os peitos dela despencando. Mãe, não vou voltar a casa de que eu quero conseguir me independência de você, mãe. Tá. Só tá me faltando, sabe o quê? Um emprego que me aceite. Vai procurar no Irã. Quanto que eles estão contratando lá? Não, porque lá eles usam burka, é mais fácil. Ai, gente, eu tive uma ideia. Ai, Maico. Brite, tu vai trabalhar aqui. Eu? Enquanto eu estiver responsável pelo pub, tu trabalha aqui. Tá contratada. Pronto. Ai, Maico, não acredito que era o meu sonho sempre foi ser garçonete. Mas você vai trabalhar de segurança, tá? De segurança? Maico, mas eu sou toda magrinha, toda mion, Maico. Eu não tenho corpo pra segurar ninguém. Mas a cara segura. Ai, Maico, eu tô tão feliz com esse convite que tu me fez. Tá bom, querida. Ai, agora eu tenho um trabalho, vou sair de casa linda, leve, solta. O que que é esse? Comercial de absorvente íntimo? Não, não. Você pode sair até livre, agora leve, linda, puta merda. Tá vendo? É por isso que eu quero me livrar da senhora. Eu não aguento mais ser humilhada. Eu não estou te humilhando, eu só não posso mentir pro meu filho. Ai, Maico, sabe? Fala o que tu quiser. Pode ficar falando aí. Acho que agora eu tenho um emprego, minha querida. Eu sou adora da minha vida, eu não te traço mais. Tá bom. Vocês estão felizes? Sim. Então eu fico feliz, vai. Eu vou viver a minha vida. Viva, querida, viva. O sarão do Maico tá bombando, tá? Já tem duas clientes. O sarão do Maico tá bombando? Tá. Gente, o Maico é uma coisa mais linda na minha vida. Gente, olha se tem um filho que eu amo, é o Maico. Ai, Carlinhos, tu tava reclamando dele agora, quebra. Não, fala isso que eu nunca fui te falar do Maico, tá? Eu nunca reclamei do Maico. Eu quero que Deus tire a minha voz se alguma vez eu reclamei do Maico. Pedir-vos será dado. Mateus, versículo 7. É... Agora, gente, temos que torcer pra esse menino não querer fazer a mesma coisa, hein? Colocar o Maico no pau, hein? Que menino é esse que você tá falando? O primo da... Daquela vagabunda ali do bar? Da Sueli. Do bloga videira. Sueli. A Sueli. Menino. O Maico tá quase contratando ele e agora vive dando em cima do garoto. Não sei o que o Maico quer. Mas eu falei pra Maico que eu não queria mais ninguém aqui. Olha, mas eu vou chegar... Eu vou desbancar o Maico na frente de quem for. Eu vou falar com ele a verdade. Porque ele quer mandar... Ele quer mandar... A hora que eu chiquei pra achar... Olha o Mente que te prendeu... Pronto. Vamos ver o resultado. Meu Deus! Amei! Que isso? Ficou sateada? Ficou sem palavras? Volta aqui, garota! Tem que pagar! Tem... Tem que pagar a sua ridícula! Babaca! Poxa, sacanagem, né? Sacanagem foi o que tu fez com a cara da mulher, né? Porque já não era boa. Tu só piorou, né? Porra! O que o seu homem tá fazendo aqui? O que você tá boletando aqui pra arrumar dinheiro do meu filho? Me fala! Ficou maravilhoso! Olha! Eu tô emocionada! A partir de agora, eu só faço o cabelo aqui. Se depender de você, esse salão vai bombar! Aqui, ó. Fica com o troco, tá, meu amorzinho? Nossa, olha, parabéns, viu, rapaz? Seja muito bem-vindo no nosso estabelecimento. Felicidade... Vibra no ar! O quê? Você não tava contra o Juliano, mãe? Quem tava contra? Tô contra a sua burrice, tá bom? Que você fez com aquela mulher horrível, a mulher ficou horrorosa... Olha, mãe, eu vou te falar... Juliano, eu tenho a honra de informar que você foi contratado e agora você faz parte desse lindo quadro de funcionários do Mike Schoenfeld. Tá? Felicidade. Muito bem-vindo. Eu tô muito feliz mesmo pela ocasião. Queria dizer que vou aposentar as tesouras e vou ficar mais na coordenação da gerência. Ótimo. Que é onde eu me identifico melhor. Deixa eu te falar, Michael. Tô muito agradecido, mas é que eu não sei retribuir, né? Eu sei como você pode... Com licença. Tão lindo, meu Deus. O tesão de óculos. Ô, Michael, toma vergonha. Isso é assédio. Que assédio, garota? Ele tá louco por mim. Ele tá pirando comigo. De amanhã, ele não me escapa. Ô, Michael, será que esse garoto gosta da fruta mesmo? Claro, Brito. Imagina, meu gaydar tá piscando. Será que é mesmo o gaydar que tá piscando? É sim. Ou é a goiabinha? Oi! Luízo. E namoradino. Tudo bom, filho? Dá oi pra mãe. Tudo bem, graças a Deus. Tudo bom? Dormiu aqui hoje. Dormiu mesmo? Mas só dormiu ou comeu? É... Não, eu já te falo que... Ô, gente, o mocirem tá que nem nota de cem reais na minha carteira. Faz tempo que eu não vejo. Também não vejo mocirem tem um tempo, hein, brother? Gente, será que ele dormiu fora? Olha só, espera que não seja na rua, porque se gari vê, ele leva pra pessoa no que é lixo. Ai, mãe! Caraca, meu irmão! Caraca, mãe, para com isso, brother. Parece oicionária no quarto. Tudo leva pra sacanagem, meu irmão. Aqui, olha, deixa eu falar... Caraca! O que que ove? Será que o mocirem colocou a cobra dele pra beber água no brejo da pereleca da vizinha? Se ele fez disso, a vizinha se ferrou, sabia? Porque aquilo ali, aquela rapadura já virou maria mole, ó. Desde o Corme Damião de Verão 90. Gente, será que ele não foi sequestrado? E nesse momento, ele tá num cativeiro cheio de homens. Ai, que imagem incitante, né, Luíso? Tu acredita que... Olha o que você falou, esse coincidência. Que hoje de manhã, quando eu tava no sinal, me ligaram passando esse negócio de trote de sequestro, falando que o mocire tá sequestrado. Mãe, então isso é verdade, gente. Que emoção. Deixa eu atender a próxima ligação do sequestrador. Mãe, deixa eu realizar meu fetiche. Nunca te pedi nada, mãe. Mãe, imbecil! Essa parada é séria. Tá olhando o quê, meu irmão? Não faz nada. É séria mesmo. Isso é séria mesmo. Porque se o mocirem foi sequestrado, eu não posso perder a sua oportunidade de me livrar dele. Mãe... Faz alguma coisa, você escondeu atrás dele, porra. É... Por favor, o som do mombo, porra. Mãe, ele nunca esteve aqui. Ele está um pouco... Ah, tá namorando com o som do mombo? Parece que é o Luís Calda que cortou o cabelo igual o Neymar. Desculpa, Luís. Que negócio é de perdiar Quando passa na moça do tubo O negão começa a gritar Olha a negra do cabelo... Ah, que saudade de trabalhar, brother! Colocar aquelas mulherzinhas tudo na minha garupa. É, mas enquanto você não volta lá botar a mulher na garupa, vai fazendo essa garupa aí, tá? Por favor. E aí, palhaçada? Caraca, meu irmão, aqui ó. Odeio! Odeio cheiro de peixe. Aqui, ó. Mas parece que pra bacalhau tu abre um precedente, né? Com certeza. Ô, Marraia, eu tô pra te perguntar isso um tempão. Bom, a Sonara come carne? Posso te responder. Aqui em casa sempre come, porque sempre rola um negócio no chão de dentro. Agora na rua, minha filha, ela é vegana porque só come pepino. Ai, como foi? Para com isso, brother. A Sonara segue uma dieta risca, entendeu? Só come xerilete. Mãe... Tu podia bem me ensinar a comer peixe. Não vai rolar, Britt. Sabe por quê? Porque o peixe tem espinho, machuca a língua, entendeu? A língua precisa ter uma pungência pra lidar com o ácido, aquele pH, que só você sabe como é. Entendeu? Tá, não quero não. Ai, fiquei cansada. Tô muito cansada. Essa faxina me destruiu. Vou te trazer uma reflexão. Você acha mesmo que é a faxina? Vou pensar. Aqui, ó. Por falar em faxina, vai fazer nada não, dona Graça? Tá vendo isso aqui, não? A quantidade de pó que eu já tirei daqui? Eu estou grávida, minha querida, tá? Quê? Estou grávida. Meu Deus, não era prisão de ventre? Se você tem um bebê preso no teu ventre, o que que é? Prisão infantil. Ah, tá. Aqui, ó. Vou te falar um negócio. Tu tá sempre grávida na hora que te convém. Sacou? É verdade. Tô ligada. É verdade, é uma raia. É verdade. Ela tá sempre mentindo pra nós. No outro dia, ela queria falar pra mim que quem traz de bebê pra mãe é a cegonha. Então, o caso foi o urubu. Sem graça. Família, eu preciso de pasta. Paz, gente, ele quer pasta. Paz é de dinheiro mesmo. Eu preciso. Maicon, tu podia, de uma coisa assim, ver um negócio pra passeio? O arizamento do meu cabelo? Tá. Tá, tá. Eu queria fazer aqui um capacete novo? Tá, tá. Tá, tá. Perigoso. Meu Deus. Ai, família, saca. Crédito, tá. Ai, meu Deus do céu. Vai, senta aí. Um Guaraná, dá isso. Ih, tá de ressaca. Não, dieta. Ah, você, hein? Não, minha entidade. Ah, isso é grosso, hein? É grosso? É, põe aqui. Que bonitinho. Toma. Que isso? Gente, que isso? Sacode! Não, isso aqui no meu organismo não entra. Ui, ai, tira, tira. Vai pra lá. Tu bebe isso direto, rapaz? Bebia, eu bebia, não bebo mais. Não cai bem pro meu patamar, pro meu nível, que eu sei o que. Você tá entendendo? Celebridade. É, não posso tomar essas massas. Essas coisas inferiores, coisinhas que dão bactéria no organismo. Celebridade, né? Tá, tem uma bebidinha muito boa pra você aqui atrás. Ai, o que que é? Água parada do Valão. Mosquito da Dengadora. Ai, você me faz rir, Frávio. Mas vai rindo, tá, babaca? Vai rindo, porque o dia que eu ficar famoso, aí não adianta reclamar que nunca veio brincar nesse Valão aqui. Ah, você ainda vai dar a volta no mundo pra pedir pra trabalhar aqui de novo? Eu vou dar a volta no mundo. No mundo dá voltas, Frávio. Mas eu não volto a trabalhar aqui nessa espeluca, nesse lugar. Eu só tenho esquecido o meu passado, sabe? Eu sou agora uma estrela de cinco pontas, tá? Não vou ficar gastando meu tempo com uma pontinha. Relaxe, toma. Relaxe, toma. Relaxe, toma, 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 toma. Eu vou mostrando o que eu preparei e você disse se tá bom ou não. Ah, bis, 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 bis. Ah, tá maneiro. Tá maneiro. Glória. Tem que ser mais macho, sacou? Imagina uma mulher gostosona nua na tua... Amarrar. Agrega, Marraia. Aquele tempo. Uiva, só a minha pressão. Para. Não funciona contigo. Não. Mas tem que ter uma masculinidade pra ver o mosquito da dengue. Como eu faço o desenho? Dá uma coçada no saco. Não sei. Gente, 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 calma. Se vocês não sabem, o mosquito da dengue é sempre fêmea. Ah, é? É, porque só as fêmeas se alimentam de sangue. Os machos, não. Telecurso? Meu Deus. Fechou, então. Fechou, que é mais feminino. Ah, tá aí, ó. E daí? Ô, pai, como é que tu sabe isso? Vê como é que o estudo é importante na vida de um homem? Viu? Depende do homem, né? Que pra você é falido, desempregado, brocha. Olha aqui. Olha aqui. Você fica dizendo por aí que eu sou brocha, sabe? Eu só falei com você uma vez. Uma vez por dia. Olha, sinceramente, Macia, isso daí tá igual o diploma no Brasil. Um canudo que não serve pra nada. Ah, Maiko. Sandária nova, cerurá novo que eu vi, que é o bofe que tá te bancando. Ai, quem dera se eu tivesse um bofe rico. Não, não. São as minhas camisetas, as nossas camisetas, sabe, mami? Tá dando super certo. Graças a Deus. Ó, se tá entrando dinheiro, eu não quero ver reclamando ninguém, não, dona Britney. Viu? Eu só quero saber cadê a minha participação. E que participação, dona Graça? A participação do aluguel da mansão. Gente, desde quando isso aqui é uma mansão? Aos olhos de Deus, tudo é mansão. Vai discutir com ele? Amarrado. Ó, calma. Amanhã estará na tua conta, ó, filha minha. Tá. Eu só quero que não tenha o golpe, ó, filho meu. Me dá licença agora que eu vou fechar meus olhos dois minutinhos, um minuto pra cada olho. Tá, tá. Eu vou dar um rolê, hein? Vai dar um rolê? Vem onde isso vai, hein? O povo começa a escurecer até na rua. Dorme rápido, né, mãe? Eu pego no sono bem rápido, sabia? E acorda mais rápido ainda. Eu tenho sono muito leve. Tá. Maicos, chega aí, Maicos. Fazer as contas todas... Aqui, ó. Aqui, ó. Duas caixas. Separar duas caixas. Duas caixas de quê? Não, nada, querida. Depois te ligo. Tá bom. Beijo, tchau. Ô, Pablo, fala uma coisa pra mim. Onde você descolou essa receita, hein? Eu tenho até medo de perguntar. Isso aí é receita secreta da família de um amigo meu. Nunca deu ruim, não. Não. E onde anda esse amigo? Preso. E nunca deu ruim. Quem é que tá preso? Quem é que tá preso? Não. Ele tá melhor que a gente, irmão. Ele tá em cela particular com televisão e ar-condicionado o dia todo. Melhor que a gente que liga ar-condicionado de noite pra economizar. Mãe, não deixa, né? Tá querendo roubar quem, hein, seu padre? Quem roubar o quê? O seu coração, mamãe. Tô vendo dinheiro, entrar dinheiro e sair. Não tô vendo nem nota fiscal aqui. E aí? O que é? Vai dar uma de fiscal do imposto de renda, cara? Ai, olha aí. Tô precisando fazer o meu, sabia? Ah... Eu quero saber o que é que vocês estão vendendo. Vou contar. Vai, vai. Vamos lá. Vamos lá no cantinho de segredo. Juntinho. Vai lá, o coisado. Oi. Brice, nós estamos produzindo um energético, tá? A mamãe tá sabendo disso? Ainda não. Então vou contar pra ela. Não! Talvez ela tenha morrido. Meu Deus. Meu Deus. Andais, andais você no campo verdejante. Se continuar verde, é grama. Se não, é papel crepom. Melhor nem acordar. Brice, se acordar a sonâmbula, ela morre. 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 Se não me der um negócio pra eu beber, eu vou acordar ela. Para. Brice, Brice. Eu quero... Brice. Para, Brice. Beber não dá futuro pra ninguém. Vai dar um passado maravilhoso. Eu quero beber agora! Tu quer o quê? Eu quero beber agora! Engraçada que ela tá gritando, sussurrando. Como é que é? Agora! Eu vou te dar um pra parar de fazer esse barulho. Ai! Deixa pro santo, é pro santo, é pro santo. Toma um golinho. Eu vou ver se é doce. Eu vou ver se é do... Eu gosto de coisa... Eu gosto de coisa... É docinho! É docinho! Mas tem que apertar! Tem que apertar! Para! Tem que apertar! Meu Deus! Olha lá! A pipila! Olha lá a pipila! Caraca! Ai! Ai, não devia ter tomado! Ai, meu Deus! Caraca! 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 O que vem isso aqui, cara? Ai, por causa da tua... Segura! Calma... Tem uma rave agora! Tem uma rave agora? Uma rave agora? Uma rave agora? Pela hora, rave só em Nova Iguaçu! Ah, Nova Iguaçu? Nova Iguaçu! Tomara que isso aqui tenha um efeito, não, que Nova Iguaçu era hoje pra caraca! Não! Mas eu vou lá! Não! Vocês vieram aqui pra consertar um chuveiro, aí na hora não falou quanto era. Aí vai embora, manda um orçamento cari... Que isso? É um assalto! Meu Deus! Meu Deus! Mãe, cadê o ladrão? Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Mãe! Palhaçadas, é assalto que eu tô falando no telefone. Vocês confundem minha cabeça, hein? Faz isso comigo, mulher! Eu tô falando do orçamento que veio caricílima esse orçamento. Ai, mãe, qual a surpresa? Tu já sabia que ia ser caro? Que ideia! Marraia está chegando, mas Joelso precisa de um banho decente. Ô, mãe, tu tá de quatro por esse Joelso, né? Queria, ainda não. Quem vai ficar de quatro vai ser Marraia quando chegar aqui e descobrir que tem homem dentro do quarto dela. Compras! Olha aqui, ó! Ai, que legal! Fiz compras pro Joelso e ele mandou também pra vocês. Muito bonzinho esse menino, né? Sim. Ó, tem muita coisa, mãe. Tá caindo tudo. Gente, ele é muito bonzinho mesmo. Muito bonzinho. Ele trouxe filé mignon. Quanto tempo eu fiz um filé mignon? Só vai ver mesmo, porque o filé mignon é dele, tá bom? Aqui, ó, sem. E o chão de dentro é de vocês. Tá aqui, ó. Ai, gente! Ai, frutinha puritinha, pequenininha vermelhinha! Então, essas frutinhas aqui é da dieta do Joelso e é importada, cheira. Olha aqui, além da fruta, a fruta dos importada. Além do pai e a senha que ele mandou pra nós, tem mais o quê? Macarrão e salsicha. Que que é? Não entendi a sua descrição. Macarrão e salsicha. Eu sou mulher de salsicha? Nossa, reclamando de salsicha. Estou reclamando sim, estou reclamando sim, porque eu acho uma putaria. Esse homem vem pra cá e vai... Pessoal, algum problema com as compras aí? Não sei. Por mim? Problema nenhum. Se tem uma coisa que eu gosto na minha vida é salsicha. Adora! Olha, se for de frango, então, que a salsicha é branquinha. Viciada, né, mãe? Então, tanto que o que é que eu fiz? Separei um espaço aqui, ó. Essa prateleira aqui, ó, Jáss. Opa! Só pra você. Que maravilha! Como é? Tu vai deixar isso? Até prateleira especial ele vai ter na nossa geladeira? Pensa no dinheiro, tá? Dinheiro. Claro que ele vai ter prateleira especial. Eu também faço um trabalho muito legal de nudez com chantilly. Maravilhosa. Ai, linda. É como a Grobeleza, só que não é tinta chantilly. Eu coloco no mamilo. Isso. Inclusive, eu vou comprar. Da próxima compra, eu vou comprar o chantilly. Tá bom. Entendeu? Vai ficar maravilhoso. Agora vai se arrumar que a gente vai sair. Tá bom. Vão com Deus, filha. Vai com Deus. Ai, eu tô amando meu cabelo. Ai, frutinhas vermelhas! Me dá a frutinha aqui. Me dá a frutinha, seu frutinha. Chega de piadinhas homofóbicas, tá, Sarah? Não há mais espaço. Ixi, tá vibrando aqui, ó. Bordei! Marraia! 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 Meu Deus, Marraia! 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 Olha eu! Oi? Oi? Que cara é essa de vocês, mano? Que cara? Parece político quando diz que vai consertar hospital público, bro. Marraia! Estão mentindo. É essa cara que vocês estão fazendo. Tua pressão baixou? Não, ela subiu. Ué, então vai num posto de saúde, brother. Vai lá. Vai quê? Vou morrer na filha esperando? Bom, vou descansar. Tô cansadona. Geral dormindo na minha cama lá, bro. É, chata. Tu sabe que eu não gosto. Fiquei como? Que filha... Dá um abraço, vai agora não. Dá um abraço. Mamãe tá com saudade de você. Para, mãe. Vai que abraço da mamãe. Para, tá bom. Vai tomar banho que tá com vencida já. Tô sentindo... Não, vou descansar primeiro. Não, vai tomar banho primeiro que tô sentindo já um... Tu acha? Acho. Beleza, vou botar um limão. Bota limão. Bota limão com o Sarah. Valeu. Mãe! Ai, gente. Ai, que crema. Meu Deus. Meu Deus, eu venho Sarah com o homem. Se você andar aqui na rua... Vamos pensar que eu sou daqui. Vai falar que esse cara vem daqui. Não vai, mãe? Maravilha. Olha isso, tá ótimo. O que que tá rolando aí, hein? É não, a sua irmã trouxe um amiguinho. É porque assim, a gente vai dar um rolezinho aí pelos becos, vou levar. Só que ele tem muito medo de bala perdida. Aí eu botei esse traje aqui. Não, se preocupa não. Porque quem vem na comunidade, bala perdida é igual atração turística, tá bom? E se tu quiser, eu posso escutir o cara de que todo mundo me chama de bala perdida. Eu chego e todo mundo sai. Tô muito nervosa, tá? Agora a senhora tá mais calma? Podemos começar? Ai, tô passando mal. Mãezinha! Ai, mãezinha! Será que a gente não pode falar, tipo, tomar uma fresca? Tá calor mesmo. Ai, tá muito calor. Se eu tô suando aqui, imagina aqui. Ai... A senhora agora está preparada? Vamos lá, vamos ler as frases, vamos... Vamos lá. Tá, vamos ler. Eu tô sem óculos. Lê pra mamãe. Zezão é um político super honesto. Ah, essa vai ser fora. É... Zezão é um político super honesto. 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 Mãe, essa é fora o autor. Os Rones, a nova temporada. É... Mãe! Ai, eu não tô conseguindo falar. Ai, moço, eu não tô me sentindo bem. Meu Deus! Mãe! Mãe, meu Deus, calma. Gente, equipe, a gente não pode transferir essa entrevista pra amanhã? Não, não, não. Amanhã não. Amanhã é impossível. Eu tenho outros compromissos. Temos que fazer isso hoje. Eu entendo a agenda. Então já tem que fazer hoje? Vamos trocar logo a caixa d'água? Porque vai que tem um inconveniente. Já troca logo. Não, senhora. Agora acha mesmo que eu tenho cara de que não tem mais nada pra fazer nessa vida? Melhor tu não perguntar isso pra ela, não, hein, brother? Acho, acho. Não tem nada pra fazer nessa vida, tu. Oi! Oi, tudo bom, filho? Como é que você tá? Graças a Deus. É a família e teus filhos. Vamos parar com isso, vai. Tá. Senhora, por favor, faça o que tem que fazer. Tá. Vamos lá. Vamos lá. A Zezão é um político super honesto. Honesto porra nenhuma. É isso que ele é. O que que tá falando mais? O que que tá falando aí? Vai ajudar os idosos. Vai ajudar a morrer mais cedo. Tá bom? E o que que é? Acabar com a miséria. Acabar com a miséria do país. Acabar com a miséria do país. Ele é um puto safado. Igual a todos os outros políticos que existem nessa porra desse país. Chega! Meu Deus. Chega, Luizinho, corta esse negócio. Corta mesmo. Eu vou embora, viu? Vai embora. A senhora é louca. É louca mesmo. Completamente louca. Eu vou embora. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vem essa porcaria dessa caixa d'água. Zezão, ela tá brincando. Zezão, ela toma remédio controlado. Vem da caixa d'água, Vanderlei. Zezão, ela assiste ao horário político, Zezão. Eu adoro. Você postura perder graça. Eu não vou perder nada. Eu tenho que falar a verdade mesmo. A gente sacaneia, sacaneia, sacaneia. A gente não pode falar meia dúzia de verdade na casa desses putos. Tem que falar. Pelo de céu, senhor. E agora, mãe? Como é que a gente vai fazer? Eu não vou tomar banho naquela água podre. Podre. E com a pobre ela, tu não tomou banho mesmo? Não, mas tu mandou bem, mãe, botar essa raça pra correr, hein? É o preço que se paga. Onde é tu mais isso? Oh, meu Deus! É o preço? É o preço. Então eu te digo uma coisa, pior que isso é rabo preso, marraia. Aí, ó, não falei? Zezão tava me devendo umas coisas, fui lá e cobrei. Caraca, acabou a podridão lá em casa agora, é isso mesmo? Ô, Graça, pra mim, o Zezão é um bundão. E você é um velho bobão. Agora uma confusão por causa de uma porra de uma caixa d'água, aí me traz uma caixa d'água do tamanho do pênis do mocinho, ó. Vai cá, cem, duzentos, é, cem e trinta e oito. Já? Isso é só o começo, mamãe. Espera aqui, tu vendeu as coisas lá da rifa, como é que tu vendeu tão rápido? Ah, mãe, o padeiro comprou, o padre comprou. Geral ficou interessado. E acabou tudinho. Tudinho. Aqui, Fábio, ó, aqui, vamos fazer uma rifa, vamos ganhar mais dinheiro, fico, salvo. Não dá mais não, é, a rifa já vai correr hoje e o sorteio vai ser aqui no bar. Cara, não vejo a hora, sabia? Que esse dinheiro pegar, trocar toda a minha mobília aqui da frente, ó. Vou fazer tudo de porcelanato, amor. Mas porcelanato é piso, Dona Graça. Os dentes é meu, o porcelanato é meu, se eu quiser eu ponho porcelanato no olho. Cara! Vai acabar virando. Agora é tudo meu, seu coração não faz tudo. Ai, tô nervosa. Ai, não, tira alguém. Deixa eu tiro, vamos lá, vamos lá. Vai, vai, vai. O Oscar goes to the vai para... Vai, Valea Saga? Fala lá quem é. É Gerardi da Silva Pinto. Gostei desse nome, mãe? Claro, falou de Pinto, tu gosta. É verdade. Ai, meu Deus do céu, vê se tem telefone aí. Tem aqui, posso ligar? Não, eu ligo. Tá. Me dá aqui, cadê meu telefone? Ué, cadê meu telefone? Ah, não tem problema, eu tenho outro. Sim, sim, ué. Tá meio tido. Alô? Oi, tudo bom, seu Pinto? Não, desculpa, seu Gerardes. O senhor comprou uma rifa no... É... Isso, tá sentado? Então levanta. Então senta. Fala. Então levanta. Fala. Ai, tô brincando de batatinha frita, um, dois, três, porra. Olha aqui, o senhor ganhou a rifa no discentar com a Sara Joni. Vai ser no restaurante Bom Boffi. Tá ok. Desligou na minha cara. Ai, escroto. Eu não entendi por quê, na verdade. Ai, cara, tu tá nervosa, sabia? Agora cadê Sara? Cadê Sara? Sara. Sara Joni, ué, cadê ela? Mãe, ela não volta pra casa desde ontem à noite. Isso aí tá estranho. Ai. De ontem? Meu Deus. Ai, meu Deus do céu, meu filho. Vai me levar no colo, franquilo. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Calma, mãe. Calma, pode ser aqui. Calma, mãe. Calma, mãe. Vai lá. Vem cá, vem cá ali. Vem cá. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Senta aqui, senta aqui. Ai, meu Deus do céu. Vem cá. Vem cá. Ah, vem. Ai, meu Deus do céu. Vem cá. Pronto, senta aqui. Vem. Isso, levanta, levanta. Isso. Levantou. Agora, já que levantou, senta. Senta, senta. Ai, 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 ai. Espera aí, Angu. Não, não. Atravou tudo. Isso aí. O que aconteceu, filho? Tu tava com ela? Não, só peguei no hospital. No hospital, meu Deus. O que que houve, filha? Tu se enfiou em briga, fala. Mãe, eu tava numa conversão, né? De polidense. Fui dar o golpe, o golpe não, o giro. Caí de... em pé na vara. Caiu errado na vara. Meu Deus do céu, na minha boca. Meu Deus do céu. A vara atravessou, meu Deus. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Não tá legal, para. Ai, respira, não tá bonita. A minha filha machucou com a vara. Calma. Meu querido de estar no lugar dela. Queria estar assim, que nem ela. Não, eu falei errado, Deus te perdoa. É. Coitada, meu cara de ano, coitada. Coitada mesmo. Você acabou de me dar uma ideia. Você falou, coitada. Quem de nós é a mais coitada? A Brita? A Maicon. Vambora que eu tenho uma ideia. Vem cá. Que maravilhosa essa minha lua. Mãe. Vem cá. Eu tô com uma fome. Tem salsichão aqui no bar? É, até tem, mas tem que pagar, viu? Ai, credo, é só dinheiro, dinheiro, dinheiro. Não tem outro jeitinho de pagar, não? Tá apagando o mico, não tá achando, não? Mãe. Não tá achando, não, essa palhaçada? O tempo inteiro nesse garoto é o tempo inteiro ralando nele. Porra, respeita o cara, porra. O cara ficou... A porra. Bem patética. Palhaçada, vai. O marido da tua irmã tá chegando daqui a pouco. Eu vou lá fazer um peeling. Vai, vai fazer um peeling. Vai, vai fazer um peeling. Vai, vai, vai fazer um peeling, vai. Vou usar o teu mel. Vai, vai, porra, porra. Atenção, que agora já tá liberado. Tá, a senhora vai dizer também que tá querendo um salsichão, né? Não, eu nem... Eu vim atrás de cebola, mas se o salsichão me fizer chorar e deixar a minha cebola roxa... Cro... Crovis? Meu Deus, eu tô vendo uma miragem, Crovis. Graça! Mas, meu Deus, eu tô vendo uma assombração, mas tu mudou muito, hein? Olha aqui, ó. Tu também mudou, hein? Claro, claro. Eu fiquei mais bonito. Claro, tá mais rico, né? Isso é coisa da crise, né? Na crise a gente tem que fazer milagre. É, nossa, o rico tá fazendo milagre, o pobre com salário mínimo tá fazendo o quê, né? Agora, eu fiquei milionário sabe por quê? Porque o meu jogo do bicho cresceu muito. O teu bicho cresceu? Tá achando graça, né? Chegou a me dar a coceira do mamilo. Meu Deus, meu Deus. Meu amor de Deus, teu bicho nunca foi de crescer. Não, 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 não. Para com isso. Olha aqui, eu não sou elevador não, porque você aperta o dedo e o bicho sobe. Ah, não é mesmo que teu bicho tá mais pra escada. Soa pra fazer subir, ó. Olha, nada que uma azulzinha não resolva. É, eu não tô podendo comprar azul porque eu tô no vermelho, tá? Sinceramente. Ai, desculpa, Crovis, eu fui um pouco hostil contigo, eu tô um pouco nervosa. É, eu ando numa situação muito difícil, eu ando meio pra baixo, sabe? É, pelos seus peitos dá pra ver que tu tá bem pra baixo, né? Que grosseiro, hein, Crovis? Eu acho que existe uma coisa de pele tão legal, né? Você ter me trocado pelo moacir é que não foi legal não, né? É verdade, a gente faz muita coisa feia na vida, sabe? Eu fiz duas, eu fiz isso e a Brit. A Brit eu não tenho como mudar, né? Porque a minha filha tem que aguentar. Agora isso eu posso mudar, eu posso largar o moacir e pegar você. Ah, mas é muito tarde, muito tarde, chegou tarde demais. É que eu tô comprometido com uma gatona aqui da comunidade. Gato. Olha aqui do cuidado, hein? Que as gatonas da comunidade é tudo biscate, hein? Abre teu olho, tá? Ó, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Pega aí o meu cartão e meu telefone pra gente manter a nossa amizade, tá? Tá, vamos manter a amizade então. Vai, vai, vai. Vamos ver o que que rola depois. Eu vou só ali comprar uma cebola, depois eu te passo um fio. Tá, vai, vai, vai. Ó, graças a Deus eu me livrei disso. Ô, ô, rapazinho. Opa! Deixa eu te dizer uma coisa, eu tô procurando a casa da minha noiva. Hã? Você sabe onde é que mora a Sara Jane? Moro ali na frente. Aqui? Pô, obrigado. Hum. Gente, eu acabei de voltar de Miami, Portugal. Japão. E trago dicas frescas pra vocês. Essa é a novidade. Canal de viagens no YouTube. Muito legal, né? Aproveitando que você tá aí no YouTube, aperta o sininho pra ativar aquela notificação. Sempre que tiver um vídeo novo, você vai receber. Se inscreve no nosso canal. Compartilha. Vai render chuva de like. Vamos lá! E aí Bom dia, tô**** casal. É uma grande chataock! Na editor que te perdeu, ó. Que maravilha! Boa sorte! O que quer comer nesta causa de você? Oh! 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 We'll be living in love! Oh! 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 Grosso! Joga o microfone, Marraia! Não vou jogar nada! Respeito do artista! Joga o microfone, Marraia! Com essa merda! Nossa! Ai, gente! Caraca! Mãe? Depois de todas essas provas, Nós estamos aqui com as nossas concorrentes para ver a decisão da rainha da comunidade. Pose. Na cadeira. Eu adoro. Os jurados já votaram. Passa pra ele, é o que maravilha? Tá. Gente, tá. Por favor. Olha, mas antes de a gente saber quem é a grande vencedora, nós vamos fazer uma série de perguntas para as nossas concorrentes, tá? Isso. Concordo. O que é que vocês gostam de fazer nas suas horas vagas? Para e desce! Paquinha. Paquinha. Vai ficar rodando, parece frango assado no forno. É! É! E qual a meta de vida de vocês? 100 mil seguidores para dar um upgrade. Muito bem. Entrar para o BBB. Eu tô quase lá já. Boa. Arranjar um homem rico. Arranjar um homem, não precisa ser rico. Tô bem, né? Tô bem! Tô bem, né? Tô bem. Tô bem. Agora, atenção, meninas. Qual a parte mais bonita do corpo de vocês? Epa! Corre agora, brother! Corre! É mãe e morra. A Brity é... É o intestino delgado. É! Tô bem, né? Agora, vamos saber quem é a grande campeã. Ai, a grande campeã. Ai, tô na fase. Atenção, atenção! A rainha da comunidade é... A minha noiva, Catilene. Vem cá, meu amor. Parabéns! Parabéns! Gente, isso é... Ai, meu amor. Te amo muito. Olha a coroa, meu amor. Ai, meu Deus, tô tremendo. Ô, Maicon! Vamos botar essa faixa. Gente! Cara, eu mereço. Quero saber que palhaçada é essa, ô! Eu também. Parar aqui, não fica olhando com essa cara, não quero ver. Pra mim é fome. Ah, não é mesmo. Porque se fosse, ela não tava gorda assim. Ô, Maicon! Ah? Tu não votou em mim, não? É claro que eu votei. E você, graça? Eu votei em você, em nome da tua minha televisão. É claro que você votou em mim. Mãe, você não votou em mim. Mãe, você é traição. Mas a sua foto em você é sem noção. Tá, bicho. Tchau. Ai, ai, ai! Fala, Moacir, meu velho amigo. Irmão, camarada. Vem cá, meu compadre. Vem cá. Olha só. Eu tenho uma branquinha pra te oferecer. E aproveita, hein? Que é por conta da casa. Ô, meu amigo canário. Infelizmente, eu não posso. Eu não posso, porque eu tenho um compromisso. É mesmo? Um compromisso. Não vou poder, não vou poder. Moacir, tu tá recusando bebida de graça. Que compromisso é esse, Brandon? Ô, é um compromisso, Marraia. Eu vou pra uma entrevista. Uma entrevista. Entrevista de emprego domingo. É uma entrevista pro Fantástico, tá? Agora, dá licença que eu vou. É rápido. Eu tô atrasado. Dá licença, cara. Tá bom. Eu tô atrasado, tá bom? Até já. Ai, meu Deus. Falei que ele tá estranho. Eu vou seguir o Moacir. Vizinha nova, todo mundo tá ligado. Só que ninguém sabe ainda se ela já tem namorado. Será que tem em geral? Quer saber? Tem gente casando, dinheiro fazendo... Olha lá. O marido da Josiane saindo agora. E mal sabe ela, coitada. Porque o marido adora sair com travesti. Gente, que homem moderno. Gente! A filha da Graciane. Essa, minha filha, chegou agora e disse pra mãe que tá chegando da igreja. Chegou do baile. Eu já fiz muito isso. Ah, para, Brite. Pô, mãe. Caraca, que banho demorado. Ah, olha, foi horrível, sabia, filho. Olha, consegui levantar uma crosta. Aí eu peguei a pedra pume, né? Ralei, 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 ralei. Agora tô outra. Tá limpa, né? Não, ralada mesmo. Você pegou a minha pedra pumes? Claro, não tinha ducha. Pobre tem que adaptar. Por quê? Aqui a vista boa, né? Ia ver tudo, né? Graça do céu, minha filha. Olha quem tá saindo da casa da Josilene. Não é o Moacir? Olha lá. Meu Deus do céu, Moacir. Meu Deus do céu, Moacir. Meu Deus do céu na casa da Josilene. Mãe, minha mãe. O Moacir tá te traindo. Acabei de ver ele na casa da Josilene lá. Ficou lá a tardinha toda, Brás. A tarde toda? Mas não dá nem uma rapidinha. Mãe, olha aqui. Pelo jeito, o problema do Moacir é com a senhora, tá? Eu vou ter que cometer um crime de onda. Eu vou matar os dois. Não, não. Olha, graça, eu te avisei. Eu venho te falando há muito tempo. Você não quis me ouvir, né? A minha vontade era mandar uma mensagem pra essa mulher chamando de vagabunda pra baixo. Sabe por que eu não faço isso? Eu sei. Porque a senhora é empoderada. A senhora é uma mulher que se sente linda. Uma mulher bem resolvida. É isso? Uma mulher segura. É. Não, é porque eu não tenho crédito. Manda chateada. Porque assim, se a Josilene fosse uma mulher bonita, mas não é. A Josilene é uma mulher que é aquela mulher cone, que é grande em cima, fina e baixo. Aí não tem bunda. A bunda é gaveta pra dentro. A bunda assim. Os dentes é encavalados. Os cabelos todos esgrenhados. Ah, né? Meu Deus, parece que tá descrevendo uma mulher que eu conheço. Eu também. Ó, não queria me meter não, mas eu vi a Dona Marlina entrando lá também. Gente, pelo amor de Deus. A Dona Marlina tem 90 anos, não dá dor. Você tá fazendo piada numa situação que eu tô vivendo? Desculpa. Chateada, cara. Eu me dediquei tanto pra esse homem, sabe? Ah, mãe, para de caô, que tu dedicou. Foi um monte de chifre pro meu pai, tá? Mas não fui eu. Você sabe que eu tenho mediunidade. E tem dia que me encosta é a entidade da vagabunda. Gente, mas essa entidade baixa dia sim, dia não. É. Mai, combinou uma fermata colcheia. Ai, eu tô sem ela e aqui. Ela só dá o réu, Mai. Sem dó. Já vai. Tá, vamos lá. É assim então. Tenho dó. Dó. Hilarie. Hilarie. Tá. Vai. A primeira vez que eu te beijei. Beijei. No céu da cidade de Neon. Neon. Pulei nos teus braços, me joguei. Me joguei. Voei. 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 Não tá dando não, mano. Me joguei pra caralho. É, pelo amor de Deus, porra! Porra! Meu Deus! Que susto! Meu Deus, mas o Belo tá se contorcendo no túmulo. O Belo morreu? O Belo morreu? Não, não morreu, mas continuar se cantando assim é isso que vai acontecer. Ai, mano! Tô tentando dormir, sinceramente. Aí eu não liguei o ar-condicionado, aí você não consegue dormir por causa do calor. Aí você liga o ar-condicionado, aí você não consegue dormir, porque sai que a conta de lua vai ficar pra cacete. Aí vocês começam a cantar a porra! Tô fazendo serenata pra sua Laira, mano. É, mãe? É desse jeito? Ela vai sumir, né? Cacete, mãe! É cacete! Nem tem cacete! Quem tem cacete é Maicon e não usa! Ah, tudo tocado! Homofóbica, a lei tá do meu lado! Ah, tá! Gente, vocês acordaram fra-feira aí! Acordaram fra-feira! Que barulho é esse aí, gente? Não te interessa! Eu quero dormir! O senhor quer dormir! Vá! Solta, rapaz! Quero dormir! Pra me ajudar! Pra não te ajudar! Não, ajudar desse jeito! Eu dormi! Eu dormi! Eu dormi! Eu dormi! Eu dormi, não! Eu dormi! Eu também fiquei muito nervosa, fra-feira! Põe a mão no meu coração! Não, o coração é aqui! Não, aqui em cima! Não, é aqui em cima! Não, é aqui em cima! Põe pra direita! É isso! Sem dúvida! Para com isso! Para! Olha! Sente o tuk-tuk! Pegar uma aguinha pra senhora, então! Calma aí! Pega uma aguinha pra senhora! Meu de céu! Ai, tô muito nervosa! Deixa eu ajudar na aguinha! Ai, pelo amor de Deus! Gente, filha! Vai atrás do teu sonho, viu? Se você quer essa mulher, vai atrás dela, tá? Só uma aguinha aqui, eu tô! Ai, obrigada! Tô muito nervosa! Eu fiquei assustada de vocês! Dá um pouco! Eu fiquei muito assustada! Vai cair, vai cair! Peraí, gente! É pro santo! É o caboclo da cachoeira! Filha! Olha, cara, é... Vai atrás da tua mulher, vai! Corre atrás dela, corre o teu sonho, a felicidade e o teu amor! É importante isso! Ah, eu ouvi tua mãe! Tô falando contigo, hein! Olha só! Sonora, ela é apaixonada por você! Não para de falar em você, moleque! Não para! Não para de falar em você, cara! A vida, às vezes, tem que ir atrás do amor! O amor nem sempre desabrocha de uma maneira natural, mas quando desabrocha, tem que ir atrás! Porque ele nefro, ele nefro, mas ele pode ser mato! Vai, mulher! Vai, vai! Passar da tua pepecona! A gente vai! Eu vou lá no quartinho! Não, peraí! Ela tem que ficar caindo, vai! Ela tem que ficar caindo! Vai, ela tem que ficar caindo! Cara! Foi de prazer no céu, Janinho! Essa tu conhece! Contigo ao teu lado eu vou voar! Gente, presta atenção para tudo! Olha a dona Graça lá na TV! Oi! Foi muito louco, Patrícia Poeta! Eu realmente estava dentro de casa quando os tiros, de repente, eles pararam e eu, no impulso da menopausa, eu disse menopausa, não, gravidez, eu resolvi sair da minha casa e cheguei aqui fora e os tiros cessaram-se imediatamente. Eu estava com essa toalha branca na cabeça, não me recordo bem o motivo, mas o fato é que a paz se fez presente mais uma vez e cessou-se os tiros na comunidade. Muito louco, Patrícia Poeta. Gente, nossa muito famosa! O que ela está falando assim, com a boca meio mole? Gente, ela está estranha mesmo falando, né? Está estranha. Mas pelo menos a gente tem certeza que ela está viva, né? Agora é metida essa graça, hein? Toda metidona na TV, toda desmantelada, assim, na televisão, gente. Você está falando mal de mim, Maicon? Mãe? Imagina, eu estava enchendo de elogios que a senhora tem o dom da artista. Mãe, como é que pode tu estar aqui se tu está ali dando entrevista? Essa entrevista não é ao vivo? É, ao vivo. Pode, entendeu? Ficou o corpo lá, veio a alma que está cansada aqui pra casa. Idiota! Gente, é sério? É. Ah, Britney. Britney. Maicon, a alma dela é frácida, mora igualzinho o corpo dela. E a alma dela vai deixar teu dente molinho também, tu quer ver? Quer ver teus osso frácidos? Tu quer ver? Mãe, não vai apresentar visita, não? Olha aqui, ó. Ô, bicha safada. Tu pode tirar o seu canarinho da chuva, tá? Que esse daqui é o Ronaldo, o técnico do ar. Ronaldo ou hétero? O Rick Martin falava a mesma coisa. Acontece que eu encontrei ele aqui em meio aos tiros e ele veio consertar o ar. Com o ar condicionado. Ai... Ô, na... Fenômeno! Você podia aproveitar e consertar o meu ar também? Que o meu faltou quando você entrou. Nossa! Ah, Maicon. Vamos parar? Vamos parar de ser putinha safada? Aê! De ser vagabundinha libidinosa? Mas credo! É, de ser... Ai, credo! Meravícola! Putariazinhas? Vamos parar? Vamos, que o homem nem é bonito? Gostado, Maicon. Eu pegarra fácil. Eu também. Tu pegar qualquer merda, porra. É verdade. Ai, o garoto... Baixinho da porra. Poxa, Maicon. Deve ser o... Não... Desculpa, viu? Desculpa, Ronaldo. Vai lá consertar o ar, vai. Vai botando ficar perdido na cena, vai. Não, não vai assim na guerra, não. Porque tu sabe que tem que pegar banco que tu não tem altura. Não vai fazer o guerrilheiro. Que isso? Pega lá o banquinho, sobe no banco, sobe pro trancão. Quer uma... Quer uma ajudinha? Roda. Não, tá. Ô, mãe, eu tenho uma dúvida aqui. Por que que você foi com a toalha branca na cabeça? Garoto, olha, que loucura. Eu também não entendo. Olha, caralho! A gente tá fazendo ela na minha cara. Eu não entendi, mas achei maneiro aí. Você acabou com o tiroteio na comunidade. Eu queria até te agradecer. É, agradece o teu pai de santo por estar vivo. Tá bom? Calma, graça, que eu vim aqui na paz, tá? E vê se você tava precisando de alguma coisa. Eu quero, eu quero um bolo. Ah, bolo? Mas isso é mole. Bolo de quê? Chocolate? Morango? Bolo de dinheiro. Ah. Aí eu já não posso fazer nada, tá? Vem cá, tem mais alguma coisa que eu possa fazer por vocês? Sumir na minha vida, porra! Toda hora aparece no canto a parmesa dos magos! Aqui o Vingador, porra! Isso é bem claro que a última vez que eu comi estrogonofe nessa casa, eu ainda era virgem. Nossa, mas isso foi na Eco 99, né? Eu não como frango, ó. Depois que inventaram esse caminhão do ovo, que quatro dúzia tá dez real, meu Deus do céu, eu só como carne que eu não morro na minha língua. Estão batendo na porta. Alguém pode girar a ver, por favor? Eu tô organizando as moedas. Ah, eu tô cansada. Conseguindo desde o céu? Também não vou, não. Eu não fiquei sem bola. Ah, Geralda! Tudo bom? Oi! Tudo bom! É impressionante, né? Falou de fome que a miséria aparece. Gracinha, eu queria te pedir uma coisa. Se veio pedir xicrinha de farinha, querida, tira o cabalinho da chuva, tá? Cadiquei a coisa, tá preta aqui. Aqui, ó, Geralda, nem adianta pedir estrogonofe não, porque tá contado, senão vai dar até briga, hein? Posso te unhar, pegar no teu bruxo... São três cubinhos de frango pra cada um, e eu já deixei bem claro que a cloaca é minha. Tá bom? Gente, mas quanta agressividade! Eu só estou querendo saber o preço do gás, gente! Ah, tá! Ué, não estava falando agorinha mesmo, a não sei o que, não sei o que lá, que eu tenho medo do parar! Ué, eu tenho medo mesmo! Olha aqui, ó, o preço do entregador que arrumei é quatro vezes, dá pra comprar quatro bujão de gás com o valor que o Pará paga, tá? Ah, então, graça! Oi! Vem cá, querida! Passa o contato pra mim? Não, não senta, não mandei te sentar a vaca. Ah, é? Contato eu não vou te passar, eu posso te revender. Mãe! Ô, mãe, por amor de Deus, ainda agora ia mesmo tu farore um negócio e tu farou que tu não ia mais pedir botijão de gás fora da comunidade! Quando eu tive o primeiro filho, eu falei só até um filho, tô com 13. Meu Deus! Ô, mãe, já não basta você trazer o botijão de fora e ainda quer fazer um comércio aqui dentro de casa? Claro, eu sou pobre, eu não sou burra! Mas você acha que vai ficar... vai ficar rica vendendo botijão de gás, mãe? De botijão em bantijão, a galinha enche o rabo. Ih, ó! Aqui, ó, falando em rabo. Vou comer o rabo. Ah, me leva, me leva! Eu não estou falando desse tipo de rabo com cubina. Eu estou falando do rabo que fica no caldinho de feijão, vou comer lá na Suellen antes do ramo. Morro de medo, isso aí. Cuida aí do meu... fogão. Tá, cuida. Agora ela devia botar a mulher com os peitos no fogão. Mãe? Nada, nada. Essa mulher dela não faz porra nenhuma. Vai, Marraia! Aí quer vim bancar, agora. É, vai. Eu acho uma... Gato TV. Gato Fone. Gato Internet. Só tá faltando aí a taxa de comércio e o gato Lourdes. Ó, lembrando, as duas taxas já tiveram reajuste. Reajuste em gato? É. Ah, pelo amor de Deus, tenha só tua paciência, vai. Ô, Suellen, me vê outra cerveja aí e um caldinho de feijão. Põe o rabo? Eu... eu queria dizer se eu ponho o rabo no caldinho. Bota o rabo, bota. É, tá de volta? Ei, tô nada. É que lá tá lotado, entendeu? Aí estão fazendo rodízio de preso. É igual placa. O CPF com final 1 tá liberado essa semana. É, o teu é, né? 171. Deixa eu te falar, chegou essa encomenda aqui pra Brit. O quê? Da cadeia? Não, não. Isso aqui é da loja de ferragem. Ai, Deus. Parece que é um... uma serra. Não é serra, não. É uma serra. Tu sabe o que é serra? É isso, Brit. Ô, mãe! Que que é? Olha que loucura! Eu pedi uma rixa! Mandaram uma serra! Ei, ei! O que que tu tá gritando, cara? Não sei nada. Tava fazendo uma velha ali. Eu achei que era surda. Ó! É pra cortar minha unha que tá muito cascuda! Cuda! Cascuda é minha Chewbacca! Arca! Ô, Lil, tá escutando. Orra! Depois 13 filhos também pra sair, né? Tem que tá cascuda. Ruda! É filho pra cacete, gente! Ô, mamãe! Mamãe! O quê? O quê? Essa serra aqui é usada pra fugir da prisão, hein? Hum... Tu falou isso agora. Deixa eu te perguntar um negocinho. Tu conhece tudo lá dentro da prisão, né? Graças a Deus. Claro que quem conhece. Isso daí faz parte do comitê de recepção do resort. Resort? Claro! Lá dentro tem sela de resort. A sala dos políticos. Por Deus do céu! Por Deus do céu! Viu? A sala dos políticos é tudo all inclusive. Em inclusive tem televisão. Em inclusive tem o computador. Em inclusive tem o celular. É verdade. Tem mais coisa lá do que aqui. Com certeza. Isso é verdade. Sabe por quê? Quando eu tava pegando um político, eu tomei até banho de ofurô na cadeia, amor. Tu sempre mexe no teu ofurô em qualquer lugar, né? Gente, mas eu tô achando isso esquisito. Porque aqui na cadeia que eu vou não tem isso não. Cadeia aqui tu vai. Oi? Oi, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Eu vou ali rapidinho só cuidar uma cortada na minha unha. Não falou cadeia? Não falou cadeia? Cadeia? Eu sei. Mamãe, esse desodorante é propaganda enganosa, hein, mamãe? Por quê? Ele fala que é 72 horas de proteção, todos os dias sem tomar banho. E parece que já venceu. Tá bom, Pablo. Ô, mãe! Você enviou aí meu celular por algum canto aí? Mas, Bah, que barbaridade, gente. Imagina, guri, não vi não. Tava aqui só tomando meu chimarrão. Tá acontecendo. Não sei. É que eu desisti da coisa do Nordeste, agora eu tô investindo mais na coisa do Sul. Tu vai do Sudeste ao Nordeste, né? É importante eu estar mexendo no teu Centro-Oeste. Nossa, vagabunda. Tá vagabunda, Michael, tu sabia? Nossa, tô com uma fome, mãe. Me dá uma comidinha. O que dá comidinha? Aba a porra, eu. Caraca! Eu achei um cuscuz aqui, que eu acho que é da Brit, mas ela não tá querendo dividir com as pessoas. Larga o meu cuscuz! O que é isso? Para! Não! Olha aqui o cuscuz. Calma, calma. Para! Michael! Parados aí que esse cuscuz é meu. Gente, mas que egoísmo. Eu dou o meu cuscuz pra todo mundo. Eu também, querida. Eu também. É, mas o meu cuscuz já tem dono. Pode me dar. Eu posso saber? Quem que é o maluco que tá comendo teu cuscuz? Saco! Ô, manhã, tá sem varal aí, tá? Eu tô vendo. Eu estou botando a roupa aquará no chão. Mamãe! O que que é? Ai, tô renovada. Acabei de tomar um banho. Nossa, tão bicha. A cadeia muda a gente, mamãe. Às vezes a gente só quer um abraço. Oh, meu Deus. Ó, faz o seguinte. Faz o seguinte, mamãe. Maravilhosa. Se a senhora puder, por favor, ligar pro meu telefone pra saber onde ele tá. Claro. Não! Vai acabar com os teus créditos. Acho que tu não devia ligar. Caraçada. Como podemos ligar pro telefone dele? No plano. É 987... 42836... 2971. Tá tocando. Gente, é impressão minha ou esse cuscuz tá tocando? Tá tocando. É impressão minha? Eu tô ignorante que ainda não percebeu que isso não é um cuscuz, é um telefone. É o quê? Gente, a modernidade, ela faz coisa. Meu, esse telefone faz story? Mãe, não... Faz aqui um story pra mamãe. Eu vou filmar, eu vou filmar. Oi, eu sou a bogreirinha. Tá. Ô, mamãe, pelo amor de Deus, mamãe. Para de ser ingênua, mamãe. Você não tá vendo que o toque do telefone tá vindo dentro do cuscuz? Isso aí é coisa da cadeia. Isso aí é golpe batido. O telefone está inércio aqui dentro? Meu Deus! Eu já levei dentro do bolo, agora é dentro do cuscuz, Brit. É que ele é nordestino. Me dá! Me dá! Me dá! Ela jogou um negócio! Brit! Tá aqui, mãe. Brit, vocês querem... Pra cortar o bolinho. Ai, obrigada. Meu Deus, ela carregando isso, ela parece o boneco do Chucky. Meu Deus do céu, mãe. Meu Deus do céu, mãe. Pega a glândula. Olha aí o que tá acontecendo aqui, dona Gássia. Foi horrível. O que houve? Ai, dormi tão bem. Nada vai me desestabilizar. Que bom, que bom, querida. Porque a demônia da cachorra não apareceu e daqui a pouco a dona dela tá aqui pra buscar ela. Ai, só está. Tá, o que foi, querida? Mãe! 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 Meu Deus do céu! Acabou? Olha eu. É rápido. Gente, eu tive um sonho horroroso, sabia? Eu tive um sonho que a Sara sumia, aí que a dona dela, a dona Marcia, chegava e encontrava. Aí a gente fazia a Brit de cachorra, aí ela foi e a Brit lá tinha. Isso tinha um tiro. Aí eu disse que o tiro tinha, tinha coisado. Tch! Posso te interromper um pouco nesse devaneio? Isso não foi sonho, querida? Aconteceu? E daqui a pouco... Para, não desmaie. Daqui a pouco a mulher vai aparecer aqui. Eu quero ver o que você vai fazer. É a sua atitude quando ela chegar. Gente, eu tive uma ideia genial! Tá bem. Não, a ideia genial é tua, porque as duas coisas não pode juntar. Gracinha, eu tive uma ideia maravilhosa. Fala. Tem uma cadela aqui na rua de baixo que foi abandonada. Mas ela lembra muito, muito a Sara. É o mesmo tamanho, a mesma cor. Por que você não vai lá pegar? Eu não. Quem vai pegar é tu. Não tá fazendo nada. Vai lá. Teve a ideia, executa, né, moça? Exatamente. Pega aqui, atrás lá. Vambora, te dá uma carona que eu tenho que pegar umas cachorras aí na rua. Porra, vamos nessa. Vambora, vai. Vem a senhora. Cansei de chorar. Cansei de chorar. Isso mesmo. Não tem que chorar por ninguém, não. Tem que ser vagabunda mesmo. Mãe! Não tenho capacete pra você e não quero encostar em mim na moto. Porra, me peça o capacete, cara. Não, tu já tá pedindo com Deus aí, ó. Vai ser capacete mesmo. Ah, eu... E aí, qual foi? Aí, esse teu paninho aí, exalo ou dobra? Olha, até pouco eu tô pra te falar isso. Tá cheirando a saco. Por que tu não lava essa toalha aí? Lava isso, cara. Se tu passa no saco, quer que eu lavo? Tudo bem, dona Graça? Pode ser útil alguma coisa? Pode ser útil, não? Você pode ser útil de várias formas. E se você ficar paradinho, se tiver durinho, pode ser até inútil, que eu mesmo resolvo. Ai, eu tô rindo, eu tô me urinando. Ai, eu tinha feito confusão, na verdade, porque eu vim até aqui comprar com você um... Alguma coisa de desinfetante, porque aquela cachorra caga tudo. Gente, tem cocô até no teto. Aí, eu falei, já sei, porque eu acho que é a ração dela, né? E eu tenho prisão de vento. Eu falei, vou incluir a ração dela na minha dieta, né? Porque se solta o intestino dela, o meu vai soltar e começa a me cagar. É... Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! É tiro! É tiro, meu pai! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus, é tiro! Ai, é tiro, meu Deus! Ai, meu pai! Isso não acaba nunca, meu Deus! Aqui é comunidade, não acaba mesmo. Ai, meu... Oi, Graça! Oi, tudo bom? Cadê ela? Ela quem? A Sara. Sara o quê? A Sara, minha cachorra! Vem buscar! Ai, desculpa que como é hotel, vários hóspedes, eu acabo me confundindo. Ela foi dar uma voltinha. Como assim foi dar uma voltinha? Ah, essa coisa da ansiedade, né? Deu uma panicada, pirou. Falei, ah, vai, vai dar uma volta. Aí o meu marido foi com ela, daqui a pouco tá voltando, relaxa. Gracinha! Olha aqui! Igualzinha, não é, Gracinha? Olha aqui, né? Igualzinha! Vaza, Flávio! Sai daqui, vaza! Poxa, até do meu trabalho eu tô me botando pra fora, não é, Graça? Ué, lá em casa tu pode botar pra dentro. Olha, respeita esse garoto, tá? Ele trabalha pra cacete. O que é isso, Graça? Tu conheceu o Flávio outro dia e fica falando como se conhecesse ele? Eu sei reconhecer um homem quando dá duro. Olha aqui, ô, Graça. Você nunca me defendeu como você tá defendendo esse camarada daí. É claro há tempos que tu não dá duro. Cará, me diga uma coisa, que dívidas são essas aí do canário que a gente sempre pagou tudo tão direitinho? Segurança 24 horas, tá? Ah, tá! Que segurança 24 horas é essa, Pará? Cará, acho que aqui na comunidade a gente tem é tiro 24 horas! Cará! Pessoal, para aí, para aí, pessoal! Gente, se o Pará tomar esse bar do canário, a cachaça vai ficar muito cara. E isso vai fazer diferença pra você? Tu não paga mesmo? Ó, falando nisso aí, ó, o moci tá com dívida aqui no bar, então é bom a senhora ir pagando logo, viu, dona Graça? Eu não vou pagar, quem vai pagar é o cão. Ih, me tira dessa, pelo amor de Deus! Não, eu estava falando de você, eu estava falando do cão lá de baixo. Porque tu vai pro inferno se tu não resolver essa porra aí com um canário, hein? Ó, o bar é nosso aqui e se a senhora não pagar eu vou levar alguma coisa é sua. Leva o moci, por favor. Ah, dona Graça, tá com medo não? Os caras podem entrar na sua casa de madrugada aí. Os caras entram na sua casa de madrugada? Eu tô com medo? Nossa, que eles não viram a brite. Ah, é? Se duas da tarde é assim, imagina de madrugada. Graça, é melhor pagar logo esse cara pra gente ter segurança. Paga logo. Vem lá pra quê que eu quero segurança? A melhor coisa na vida que eu vi pra ter segurança foi ter parido uma raia. Sapatão é segura pra cacete. Ó, já tô cansado desse papinho aí, quem vai pagar a dívida? Eu vou pagar um dinheiro que eu tinha separado, tá? Pra pagar minhas comidas, o dinheiro que eu tinha separado pra comprar meus absorventes de aba dupla com aba. Ô, mãe, pra que absorvente tá grávida? Por causa da incontinência. Olha aqui, outra coisa, hein? Hoje vocês querem comer, vai comer sopa de bica da torneira. Quer saber de uma coisa? Quer, quer saber. Eu vou pagar um esporro pra esse tal. Eu vou. Tá pensando o quê? Olha aqui, parar. Eu não gostei nem um pouco do jeito que você falou com a minha mulher, tá bom? Ela gostou não? Não. Liga lá pra milícia e faz uma reclamação, tá? Quer saber de uma coisa? Quero. Eu vou no banco e eu vou procurar arranjar um empréstimo. Eu quero ver mesmo. Tá. Eu quero ver tu chegar com essa cara de pobre e tu conseguir alguma coisa do banco a não ser usar o ar-condicionado. Quem aguarde com vocês? Eu vou aguardar. Dá licença. Paguei outros porcos. Dá licença. Vamos pra dentro, vamos. Vamos pra dentro. Vai. Vai pra dentro. Vai ficar olhando pra minha bunda? Minha bunda é muito bonita. Seriamente, eu não sei como é que vai ser isso, não. Nem eu. Quem mandou você tomar meu hormônio, brother? Eu vou acabar contigo, tu tá com a mão? Marraia, não fala assim com ele. Coitado, ele não merece. Ah, obrigado, Maico. Obrigado. Gente, o cara já tá acabado. Desempregado. Velho. Sabe? Sem perspectiva com o futuro da vida. Casado com a nossa mãe. Olha que vida de merda que vive esse cara. É, peraí, peraí. Não precisava esculachar, não é? Que que é isso, cara? Marraia, desculpe. Eu tomei o seu hormônio, aumentou muito a minha disposição. A única coisa que aumenta na tua idade é o teu colesterol. Tá sendo injusta de novo, Marraia. Nessa idade, a pressão tá maior. Vai lá em cima. Ah, é só a pressão que faz lá em cima. O que o resto é lá embaixo. Mas é todo mundo contra mim. É todo mundo contra mim nessa casa. Ah, o que que é isso? Oi, pai. Fátimo. Mentira que é o Fátimo. Encontro com o Fátimo. Tudo bom, querido? Ele tava passando ferro em mim. Ah, é? E o ferro tá quente? Quentinho. Tchau, vai com Deus. Depois eu te passo o ferro, tá bom? Tchau, amor. Tchau. Depois eu te mando... Ah, ele é tão lindo. Fazendo o coraçãozinho. Vou levar ele na porta. Brity, leva ele até a porta. Leva até a porta que o coraçãozinho ainda tinha, ó. Gente, manda um zap, tá? Saudade do que a gente ainda não viveu, Denise. Vou te dar a minha opinião, Marraia. Não perguntei? Eu vou dar mesmo assim. A culpa é tua, problema é teu, bem feito. A culpa é minha? Uhum. Gente, o que que tá acontecendo aqui? Eu não tô sabendo de nada. É oà? É a Mahaya, mãe, que deixa o seu ormônio dela espalhado pela casa toda e depois reclama quando alguém mexe. Ah, tu mexeu também? Tá louca, 허� Hayek. Eu vou tomar isso pra engrossar a minha voz e perder o meu falsete, o trunfo com os meus seguimores? Aleluia! Toma essa! Olha aqui, os seus falsetes só não são mais falsos do que a sua foto do perfil, né, Michael? Porque assim, só tem filtro, é o filtro que não acaba mais. É mesmo, por isso que tu tem um monte de seguidor, Porque lá no Instagram tem uma de seguidor. Agora, na Ao Vivo, ninguém te segue. Esse Fátima que acabou de sair tá te fazendo de comidinha, tá? Gente, eu tô cercado de gente babaca! Babaca é você. Tá? Babacas? Aí, ó mãe. Quem que é babaca aqui? Fala. Todas, menos a senhora, que é uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Meu Deus, ela é demais. Eu vou lá na loja tomar um sol, tá? Vai. Priti, despluga o ferro. Ah, sou de empregada? Hum, parece só de despluga o ferro. Tá vendo que o ferro tá ligado aqui? Olha só dessa, o que é isso? É o quê? Atrapalhões? É isso? É? Ah, por favor. Achou no quê? Ah, porra. Um beijo pro Renata Aragall. É eu? É eu? Isso, isso, isso. Ah, tentando fazer o Didi, não rolou, né? Tá bom, mas né? Você tá repetindo. É, né? Gente, ó, não quero papir com vocês não, hein? Eu vou fazer minhas coisas, eu vou lá tirar a roupa da corda antes que a chuva venha. Mãe, mas tá bom, sol? A chuva de bala. A última roupa que eu não tirei da corda ficou tudo com a mesma estampa. Que estampa? De bolas. E aí, foi bom pra você? Foi! Vamos pro segundo rol, irmão. Vamos pro segundo rol. Ai, vai, vai, vai. Ai, toma aí, gente. Não tá leve, não, porra. Tá passando pra cacete. Não, não quero fazer mais nada, não. Assim, que agora você falou de frango assado, a gente foi lá dentro fazer, me deu vontade de comer frango. Sai, sai, sai. E eu quero mamar. Dá uma mamar, mamãe. Me dá uma mamar. Sai, eu quero mamar. Eu, hein? Ai, meu Deus. Sai, Brito. Vai cair, porra. Parabéns. O que é que vocês estão fazendo aí? Fazendo outro bebezinho? Claro que não. Nossa genética não dá certo. Sabe o que eu queria? Eu queria fazer um bumerangue de vocês namorando penadas. O que? Faz esse aqui primeiro do meu chinelo voando na tua cara, ó. Para, mãe. Qual o problema? Você é careta. Careta. Olha aqui, ó. Tu sabe muito bem que o Ibama proibiu depois de filho. Tu sabe que eu não posso mais fazer filho. E eu acho que... Porra, agora eu vou arrebentar a cara dele. Porque eu sou a farinha animal. Pera, pera, pera. Tu bebeu? Tá com cheiro de coisa. Tu bebeu? Não, tu bebeu a farinha. Eu tô sentindo também. Eu acho que ela tá bebendo. É verdade. Ela tá aqui na outra. Eu tomei um... 78 doses que eu bebi. O Michael fez uma promoção Eu não vou fazer desfeita. Oh, meu Deus. Ele mexeu nos meus brinquedos. O quê? Mudou a ordem, a cor, o tamanho e sumiu o umbro. Não, o que sumiu eu tava usando antes de ontem. Eu não falei, pato. Quer saber? Vou beber. Calma aí, Marraia. Não vai beber, não. Ele tirou o álcool do corpo dele? Eu vou botar dentro do meu, porque paturar isso aí é só bebendo. Marraia, não conversa com isso, não. Gente, meus filhos começaram a beber. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ô, Brie, tia. Ô, senhora, querida. Ô, Brie, tia. Você bebeu quanto, Brie? Eu bebi? É. Ih, não sei. Eu tô bem. Se tu quiser, eu faço quatro. Se tu quiser, eu faço quatro. Não, quatro eu não quero, porque eu fiz isso a hora do tempo inteiro ali dentro. É que eu vou fazer o quatro. Porque é a posição que me casa por causa da variz. Ó, agora você me... Ela tá completamente... Leva essa menina pra tomar banho. Leva. Leva. Joga ela de barro de água fria. Vamos lá, Britinha. Mas só cuidar, porque ela nua são imagens fortíssimas. Ai, meu Deus. Vai lá, vai. Mãe, eu não posso colocar meu peitinho e te falo na cara do meu pai, mãe. Peitinho? Peitinho. Tu tá sendo bem caridosa, né, que você arredou a laranja da terra. É a laranja da terra que eu disse que é duro. Não, porque tá na terra. Ah, não é devolta. Eu não entendi, tu entendeu? Não, filhinha, não. Eu também vou deixar pra lá. Ô, pai, querida, o que eu vou falar? Eu não gosto contigo. Eu bebo, que é pra eu esquecer das coisas. Quer de quê, pai? Quer de que se fosse pra lembrar, eu anotarro. Se você não tomar um banho melhorar, tu vai ver, Flávio. Ô, filhinha. Ô, meu Deus. Tu vai ver, Breitinho. Essa é muito boa. Eu vou lá, hein. Eu vou lá. Tu vai onde? Vem cá. Tu vai aonde, Gracinha? Vem pra porra. Ah, eu quero ir na porra. Mamãe, virar pra porra. Ah, meu Deus do céu. Vejo aqui que o seu marido faria tudo por você. Mas qual deles? Eu me separei de todos. Meu Deus. É o filho do meu chefe, o cunhado da minha irmã ou o gringo? Piranha, né, Breitinho? Piranha. O cunhado. É esse. Ah, o Sérgio? Mas ele me trocou por outra. O nome disso, filho, é provação. Você passa pela provação pra depois você conseguir a glória. É, ele acabou de ter dois filhos com outra. Vita, por que você sempre fala depois dela? Porque eu tenho problema de dicção. E assim, eu falo primeiro, você não vai entender porra nenhuma. Tá entendendo? Gente, isso aqui é algum tipo de pegadinha? Não falo assim com a gente, não. Porque a gente tá trabalhando, porra. Na verdade, que agora a gente tem na hora do almoço, aí a gente vai ter que dar uma pausa, tá? Trabalhador é trabalhador. É, vamos lá. Só um xixinho. Senta, tá bom. Senta, tá bom. Vontade aí. Bonita. Pelo amor de Deus, Geraldo. Pelo amor de Deus, tá pior do que sinal de TV a cabo na chuva. Tu não pega por nada, porra. Ai, graça. É o dinheiro que tá atrapalhando, sabia? Por que? Ah, porque não se pode cobrar por um dom. Um dom é uma dádiva. Se a gente cobra, perde. É mentira isso, barra. Eu cobro pelo meu dom, tenho o dom de pedir. Vivo cobrando, construiu a sua casa. Você acha mesmo? Tem vários doms. E qual é o outro dom? Ter filho. Esse eu devia ter cobrado, inclusive. Ai, graça, não sei, não. E se a gente tiver causando um desequilíbrio espiritual? Pelo amor de Deus, Geraldo. Os espíritos sabem que a gente é pobre. Eles sabem o que a gente faz. Acho que tem que pagar boleto, porra. Não vai ficar chateado, não. Vambora. Tem o medo. No mundo espiritual, o carro é diferente. Não precisa passar por isso, não, querida. Não precisa, não. Pega carona nessa cauda de cometa. Ei. Brincar de esconde-esconde aqui. Vamos parar de palhaçadinha? Sempre acabando com meus esquemas, né? Claro, claro. Vocês também, né? Sim, vem de uma raiva. A gente não fez nada. Chata, olha aqui. Vamos começar? É que eles já voltaram da hora do almoço, tá? Opa, vamos lá. Então eu posso voltar a perguntar? Pode, mas agora eles têm que pagar mais porque eles estão em digestão, né? Então o trabalho é mais caro. Tá bom? Eu espero que dessa vez vocês sejam eficazes no serviço. Fala assim comigo não, que eu não gostei do teu tom, não, hein? Tu não vai reclamar comigo não, sua vagabundinha. Olha aqui. Oi! Ah, não, falar assim na minha cara não vai falar não. O preço! Deixa, já pagou, já pagou. Dá mão, minha filha. Você pode perguntar. Meus filhos, eles vão ficar bem depois desse divórcio? Qual deles parece mais com o pai? Nenhum dos dois. Vem traição. Eu vejo aqui que um deles é a reencarnação de um espírito muito iluminado e vai fazer coisas muito boas, viu, minha filha? Agora me diga uma coisa, eles estão indo bem na escola? Na escola? Sim. São dois cachorros. Uma chitzo branca e um pinte a caramelo. Ah, meu São Jorge. É, eu voltei de novo, filha. Olha aí. Eu sou a entidade do Fajola, porque eu tô sempre atrás do Piu Piu. O que eu queria, na verdade, filha, é explicar porque é assim, a gente tem escola, né, pra cachorro? Tem escola. Eu mesmo, antes de baixar aqui hoje, eu tava ensinando ABC pra um labrador. Ué. É verdade, não. Ele é um labrador. É. Rock, babe, sing. Na verdade, eu sei. É, o quê? Rock, babe. Obrigado. Cachorro. Acho que o cachorro ainda não subiu, ainda tá ali. Quer ver? Eu vou jogar um negócio e ele vai correr atrás. Vai, cachorro. Eita! Pare de ir agora. Fiz de morto, morto. Olha aqui. Vocês duas são duas farsantes. Me dá meu dinheiro de volta, se dá. Gente, não. Dinheiro de volta? Não, vocês não vão poder desenvolver, não. Porque a gente trabalha, o vendedor da loja tem comissão, por que eu não vou ter? Olha aqui. Eu vou sair por essa porta e vou falar pra todo mundo tudo que vocês estão fazendo aqui dentro. Não, para. Não precisa. Não precisa. Vocês vão me entregar, então, é isso. É isso que vocês querem me entregar. Entregar o quê que eu escutei? Entregar o quê? Ô, Mara, não. Só amarraia. É a mesma coisa que era... Pizza. Entregar a pizza. Ah, não. Não tô podendo. Eu vou querer uma facção. Tá sem dinheiro? Te emprego. Não, sem dente mesmo. Cadê? Vem aqui se saiu mais um verbo. Mãe, tu brigou de novo. Foi com a mãe Pinar agora. Foi. Nossa, mulher trambiqueira. Viu? Meu Deus, mas o que ela fez? Ela te roubou? Não, falou que tinha um filho meu que tava passando a perna em mim. Nossa. Serei eu, mestre? Quem é? Eu não sei. Ela não falou. Tá estranha, Maraia. Eu? Ela falou que não acreditei nela, não. Nossa, quando ela falou isso, nossa, eu fui aqui, né? Foi seis direto na boca do estômago. Aí foi uma que só no esôfago, pra dar aquele apagão. Pum. Quando ela apagou, foi. Meu Deus, e ela passa bem? Não sei, que eu perguntei. Binah, tá bem? Silêncio. Não, não, não. É, eu não tô, mulher. Mas que violência desnecessária, hein, senhora? Desnecessário tá na minha casa. Violência da senhora, sim. É violência? É violência? Então vamos ver, senhora é violência. Eu me guardo, tu mais. Não me engano. Eu meto o pé, pai. Você tá morrendo, eu meto o pé. Eu meto o pé. Você tá de louca. Vai, vai, vai. Sai, sai. Sai. Tá maluco. Cara, aqui. Vem que eu falo, cara. Porra. Eu, hein. Sai. Agora tu me... Mete o pé. Vai, mete o pé. Já meteu o que meter no meu filho, porra. Tu precisa disso? Ah, pra porra. Olha, ele fica me batendo muito, mãe. Vai denunciar, hein? Tem que denunciar na Maria da Penha. Eu tenho. Ah, porra. Ele batia nele. É absurdo, mãe. É absurdo mesmo. Acabou. Tá esse negócio de homem, cara de homem aqui dentro, hein? Porra. Ai, mensagem. Calma. Pirininho. Sacha, acho que é um áudio da Biná. É da mãe Biná. Ela não morreu, então. Ela tá viva. Só escutar, só um instantinho. Vai, mano. Áudio longo, né? Ela disse, cuidado com a encruzilhada. Com esse tempo todo, agora é isso? É porque ela tem uma entidade que fala enrolado. Entendi. Não vale nada, né, mãe? Não vale nada. Essa mulher não vale o preço da vela. Eu quero fazer um recado pra vocês. Eu vou fazer um recado que eu quero falar que o sofá vai chegar nessa comunidade amanhã. Eu quero pedir, inclusive, uma caridade pra vocês, se vocês conseguem, é uma foneodióloga pra mim. Porque eles não estão entendendo nada que eu tô falando do nosso lado. Aqui a gente entende bem pouco. Você escutou? Caio. Ô, Marraia. Você escutou muito bem. O que o Patorino falou? Eu escutei. O sofá chega amanhã. Eu não sou surda.